O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Thiago Oliveira, policial penal no estado do Rio de Janeiro e faixa preta em jiu-jitsu. Tem muita história massa pra contar, tanto em serviço como também em sua folga, você não pode perder. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Dessa vez vai ser com o policial penal Thiago, aqui do Rio de Janeiro. Já vamos trocar uma ideia com ele, mas antes eu tenho um recado especial pra dar pra você, meu amigo, que deseja se tornar um policial um dia e não sabe como começar a estudar para o seu concurso ou já começou a estar perdido. Te convido a conhecer o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado vai organizar a sua rotina de estudos, vai te ajudar nisso. Saber o que estudar, quando estudar e como estudar. Então com o direcionamento fica tudo mais fácil. E você que é amigo do Café com a Polícia tem desconto especial usando o cupom de desconto CAFÉ COM A POLÍCIA. Então vai no link na descrição do vídeo. Adquira o método Seja Aprovado com desconto especial pra você, amigo do Café com a Polícia. Beleza? Então vamos aqui conversar com o Thiago Policial Penal do Rio. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo ao Café com a Polícia e obrigado pela presença. Meu amigo, eu que agradeço pelo convite, que é muito honrado, né? Sabe que eu sou teu fã, né? Opa! Falei, pô, é agora? Quando chegou a mensagem, falei, opa, é isso mesmo. Vambora, vai que vai. Já conheceu então o programa? Com certeza. Foi de bola. Maravilha, sabe como é que rola. Primeiramente, eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados o que fazer antes da polícia e por que deu na cabeça você, policial? Bom, vamos por partes aí. Vamos tentar. Cara, antes de ser policial, eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o concurso que eu tinha assumido um pouco antes. Na verdade, eu assumi esse concurso no mesmo ano que eu assumi o concurso da polícia. Fazer o que na prefeitura lá? Controle urbano. A gente fiscaliza bares, restaurantes, ambulantes. Foi assumir um concurso que eu tinha o objetivo de fazer de trampolim. Vou só contar um segredo pessoal. Dez anos depois que eu saí, o salário deu um boom absurdo. Mas aí não, mas aí eu estou onde eu tinha que estar, entendeu? Com isso. E aí em janeiro de 2007, eu assumi esse concurso. E quando foi setembro de 2007, eu fui chamado para a polícia para o curso de formação. Aí lá no curso de formação, a gente foi em janeiro de 2008, foi a hora que eu assumi. E por que tu queres ser policial, cara? Cara, é uma pergunta que eu acho que eu nem sei responder direito. Mas eu acho que a gente tem um quê de vocação, tem uma parada interior. Aos 18 anos eu servi o exército, fui oficial do exército na temporada, fui da arma de cavalaria. E logo depois quando eu saí, a gente se forma, sai aspirante, faz o estágio. Alguns ficam na tropa, outros não. Eu não dei essa sorte de continuar, porque eu tinha poucas vagas. E como eu saí do exército, a primeira coisa que me deu na cabeça, eu fazia faculdade de direito. Cara, o que eu sei fazer da vida? Basicamente eu sabia manusear armas, eu sabia mexer com armas. Tinha treinamento militar, treinamento de combate, treinamento físico. É o que eu sabia fazer e eu gostava de fazer. Aí logo depois começou a abrir concurso, e aí eu comecei a fazer prova. Mas aí, já pegando o gancho na tua propaganda, cara, a gente vê que a gente não sabe estudar. Cara, é um absurdo. Mas a gente não sabe estudar. E aí eu comecei a perceber que eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada, porque eu não estou passando nas provas. E aí eu passei na prova da Polícia Penal em 2003, mas fiquei longe das vagas. E aí aquela história, comecei a estudar, estudar, oscila um pouco. Aí, graças a Deus, fui bem abençoado no ano de 2005, 2006, eu comecei a passar em tudo. Aí passei em alguns concursos. Tem um ano tranco que aprendeu a... Cara, mas aí eu tive que primeiro aprender a estudar. Não era nem a matéria, era aprender a estudar. Depois que eu aprendi a estudar, eu aprendi a matéria. Aí eu passei nisso da prefeitura, passei algumas outras provas e passei nisso da Polícia Penal. Aí fui chamado em 2007, fiz curso de formação. Em 2008 a gente efetivou, de janeiro de 2008. Na época eu não era nem Polícia Penal, né? Qual era a... Aqui já era Secretaria, né? Alguns anos antes ainda era Departamento. Eu já peguei sendo Secretaria SEAP. Secretaria de Estado e Administração Penitenciária. Qual que era o cargo na época que tu entrou? Espetor. Espetor? Ah, o nome de Espetor. Como é que foi a tua rotina de estudo pra conseguir essa aprovação? Vamos falar um pouquinho aí pro nosso amigo concurseiro. Cara, eu vou falar uma coisa, né? Pode parecer um pouquinho polêmica. Então eu vou explicar ao pessoal. Senão o pessoal pega um trecho e acha que isso se aplica a todo mundo e a verdade. E algumas pessoas aplicam uma fórmula que eu discordo, né? Cara, eu estudei três meses e passei. Ponto. Agora eu vou abrir uma explicação. Vamos. Pessoal, caralho, o cara estudou três meses e passou no concurso? Eu já tinha a bagagem desse mesmo concurso anterior. E o que que aconteceu? Eu trabalhava no escritório, fazia estágio no escritório de advocacia. E aí o advogado se desentendeu alguma coisa. Enfim, resolveram me dispensar. Não sei por custo, não sei por motivo. Só que eu tinha um trato com ele. Ele pagava a minha OB, tinha alguns custos. Eu falei, cara, já vou ficar sem dinheiro. Tô puto. Cheguei em casa, eu sabia que tava aberto. Eu tava estudando, mas tava estudando e trabalhando. Eu falei, então eu vou focar tudo agora, minha energia toda, no estudo. Então eu dou um lápis aí, na verdade, de talvez menos de três meses. Mas arredondando, dois meses, três semanas. Cheguei em casa. Fui estudar, abri o livro. Cheguei em casa, fui direto estudar. Só tirei a roupa. Aí minha mãe chegou em casa. É, tá fazendo aqui em casa. Eu falei, não, eu vou passar no concurso aqui. Não, mas e o concurso? Eu falei, mãe, fica tranquilo aí que eu vou passar. Porque ela queria que eu explicasse o que aconteceu. Eu falei, à noite eu explico. Deixa eu estudar aqui que eu vou passar. Cara, eu ia estudar pra aquele concurso com raiva. Eu falei assim, um grande motivador. Eu falei, meu irmão, pô, não é sacanagem. Falei, cara, mas isso aqui tem algum objetivo. Vou focar tudo que eu tenho, toda essa energia aqui. E aí eu passei, cara, aqueles quase três meses estudando com muito foco. E aí fica a dica, meu irmão, se você não estudar com foco, se tu não consegue passar na prova, é hora de você abrir mão. Ah, meu irmão, quer curtir? Curta só o domingo, sei lá, meu irmão. Dá uma de maluco. Se tranca no quarto. E aí eu caí pra dentro, estudei muita coisa. Aí quando eu fiz a prova, tem umas coisas que você percebe, né? Cara, eu saí da prova sentindo que tinha ido bem. Mas assim, o quão bem eu fui, eu não sabia. Aí quando veio o resultado, eu falei, cara, já tô ali nas beiradas ali. Vai ter a galera eliminada de teste físico, essas coisas fazem parte. Eu treinava bem. Então eu já sabia que ia lograr esse entrar. Aí, graças a Deus, consegui entrar aí. Essa parte do foco é fundamental. Eu fui muito criticado, o meu vídeo no canal, assim que começou o canal, foi dizendo como fui aprovado na Polícia Civil. Eu fui aprovado em dois meses. Só que assim, a minha vida, eu trabalhava, mas fora o meu trabalho, a minha vida eu respirava concurso. Eu só pensava nisso o dia inteiro. Durante o trabalho, inclusive, se não tinha ninguém pra atender, eu trabalhava tirando pedido, era comercial de uma empresa. Enquanto eu não vinha pedido pra abrir, questões. O dia inteiro, cara. E saía dali aula, e depois revisão, e final de semana também direto. Eu realmente fui dois meses vivendo pra aquilo. Talvez fosse, claro, na Polícia Federal, talvez não desse tempo mais. Pra Polícia Civil de Santa Catarina, na época, deu. Mas é o que tu falou agora, focar 100% e o nosso amigo aí que tá em casa tem que levar isso em consideração. Porque se ficar pensando, será que vai, tu ir meio mole, não vai entrar. Não sei se tu tava meio mole nas outras provas, se tu tava meio... É, mas aí eu também acredito ter uma questão de maturação, né? O que a gente fala? Cara, se eu estudei três meses, é uma coisa. Agora, se eu já estudei um ano atrás, esses três meses na frente, é aquele momento que você, cara, vou lembrar alguma coisa, vou revisar, vou fazer uma questão, vou bater com uma questão que eu já vi, as provas começam a repetir mal ou bem algum tipo de questão, não tem como. Tem hora que não tem como o examinador inventar a roda de novo. Então ele vai bater a questão, eu já vi essa questão aqui, num simulado, num estudo, num... Pô, num que concurso da vida. Pô, eu tô ali fazendo, porque ele, cara, bateu isso aqui. Então assim, quando eu vou fazer na hora da prova, opa, já vi isso aqui. Claro, o que tu falou, de repente, se for um concurso, um patamar muito acima, vai ter uma outra questão nova, mas de maneira geral, não é essa questão que vai te reprovar. Então não dá pra fazer. Com certeza. Você já sabia o que fazia a polícia penal, o inspetor na época, exatamente? Sabia onde é que tu tava se metendo ou não fazia ideia? Não comprei ingresso pro brinquedado, não, é curioso. Cara, eu sabia, porque o pai de um grande amigo meu, ele trabalhava, no caso, ele era inspetor, trabalhava na secretaria, na CEAP, e eu tinha contato com ele, em casa, porque a gente era moleque, assim, desde moleque, que eu conheci ele, então viviam na casa do outro. Então eu conhecia ele e ele contava as histórias, pô, como é que era na cadeia, o que aconteceu, vagabundo isso, aquilo. Então assim, alguma coisa você já sabe. Claro, pode ter alguma coisa nova que você chega ali, você ainda mais que a cadeia é preso, são pessoas, mas assim, eu sabia qual era o brinquedo que eu tava entrando ali, entendeu, no parque. Tu nunca teve vontade de entrar em outra polícia antes? Já, na verdade, eu também fiz polícia civil, aqui do Rio. Tive aprovação, mas não fui chamado, e tive algumas reprovações também, mais parte. Só que é aquela história, quando alguém te chama, você vai. Eu penso o seguinte, porque eu faço concurso até hoje, então assim, eu agora penso num patamar um pouquinho acima, então eu tento outros concursos aí. Aí eu falei, cara, não sei se vale a pena eu trocar um concurso que o salário é basicamente igual, e que pede ser outra função, ser outra dinâmica. Eu gostava muito também, porque eu tenho muitos amigos na polícia civil aqui do Rio, muitos mesmo. Mas aí eu fico pensando assim, pô, eu não sei qual seria, o quão seria bom para a minha carreira aquilo ali, entendeu? Até porque eu não posso perder muito tempo, eu estou com 41, então eu também penso assim, para eu fazer o concurso, eu tenho que dar um estilo bem certo. É, tem que pensar bem. Como é que foi o teu treinamento para entrar? Teve algum? Tinha que ficar abrindo o grade, fechando o grade o dia inteiro? Como é que era o treinamento? Brincadeiras à parte, né? Como é que era o treinamento para a polícia penal? Tinha também aula de tiro normal com qualquer outra polícia? Como é que funcionava na época? Cara, é bem curioso, porque hoje em dia eu atuo na academia de polícia, né? Eu estava na academia de polícia na parte... O nome também é academia de polícia aqui. É, porque como a gente mudou, né? Pela Constituição, aí já se adaptou nesse ponto. Então eu vou contar um pouco de como foi a mim e um pouco de como eu vejo como é hoje em dia, né? Atualmente eu estou no centro de instrução especializada no núcleo de lutas, do aula de defesa pessoal e lutas, mas até três meses atrás, de um ano e meio para trás, eu estava na academia de polícia dando aula mais na parte de direito. Cara, a gente tem muita coisa que hoje em dia você vê uma evolução muito grande. E aí eu vou retroagir, vou lá atrás onde eu estava. Cara, na época que eu fiz, a gente teve um excelente treinamento. Claro, vem evoluindo, hoje em dia já está melhor, tem mais coisas. Mas, por exemplo, a gente teve bastante defesa pessoal, depois a gente teve defesa pessoal com o Jope, ele é grão-mestre hoje em dia. Ele, cara, aqui no Rio ele é extremamente conhecido, Zona Sul, Tijuca, o cara é uma lenda, ele está até no Hall da Fama, junto com a família Grace, que luta. Então a gente teve defesa pessoal com ele. Isso aí tem um peso muito grande, o cara é um ícone. Tivemos aula de tiro, calibre 12, revólver, pistola, fuzil. Um dos instrutores, cara, é um irmão hoje, meu, ele é mais velho que eu, então assim, eu tomei uma das pessoas como espelho, eu tenho ele como uma espécie de mentor também. E o cara tem um curso antiterrorismo, o cara tem um curso pra cacete, ele já ficou até adido na PF. Então tu vê que é um cara que é diferenciado. Então assim, a gente teve boas instruções, tivemos boas instruções, tivemos uma certa cobrança, treinamento físico e tudo mais. Como eu já tinha sido militar, eu até levava bem o treinamento físico, estava até treinado na época. Mas não era um treinamento simples. E aí tem toda essa situação, né? Como a gente brinca na hora de abrir o cadeado, fechar o cadeado, também tem que ter uma situação de dinâmica, né? Porque é o que a gente fala, se o teu companheiro ficar agarrado lá dentro, o que tu faz? Tu tá com o cadeado na mão aqui, abre pra socorrer ele, aí tem que explicar pro cara, você tem que trancar ele lá dentro. Vai tocar o alarme e ele sabe que ele vai ficar trancado, é. Faz parte, né? Tá no jogo. Ele já tá ligado que ele vai se fuder um pouquinho ali. E a gente trabalha esse psicológico porque tu vai pensar assim, porra, meu, calma mesmo, fez transformação comigo, como é que eu vou bater o cadeado e trancar ele lá dentro, irmão? Porra, não tem jeito, é isso aí. E o cara que tá lá dentro vai te olhar, pô, meu, tudo vai bater, meu. Também não vai, senão toma a cadeia toda, né? É, o mais fácil é você conter ali, vai tocar o alarme, vai chegar a intervenção tática e vai sanar o problema. Coisa rápido. Aí tu fez o teu treinamento lá e depois tu foi trabalhar no presídio direto? Fui, a gente acabou o treinamento, a gente foi lotado logo no ano seguinte e aí, graças a Deus, fizeram por ordem de classificação. Aí tava tendo uma mudança, tinham policiais militares que trabalhavam no Bangun e eles iam sair de lá pra voltar ao batalhão de origem deles e nós, policiais penais, a época, inspetores, iríamos assumir. Aí o que que aconteceu? Pegaram ali os primeiros colocados e mandaram pra Bangun. Gera sempre aquela, quando a gente fala, as pessoas, pô, mas é pior, é melhor? Falei, cara, pode ser pior por um lado, mas tem suas vantagens também, entendeu? Depois se fizer eu te explico como é que é a dinâmica da cadeia lá. Quero saber, eu vou perguntar, como é que tem o Bangun de diferente? Cara, o Bangun, na verdade, é uma unidade prisional de segurança máxima, quem tiver curiosidade, depois, pode buscar aí no YouTube, você vai ver um mapa, que ela fica bem no centro do complexo, até por uma questão de segurança também. São compostos por quatro galerias, cada uma com 12 cubículos, e dentro de cada cubículo suportam um preso, comportam um preso, e dá o total de 48. Então a gente tinha ali galeria alfa, bravo, charme e delta. Porque essa separação fica mais fácil de você conter um efetivo. Na época que eu entrei, era composto pelos líderes das facções, então tinha lá uma galeria de comando vermelho, uma galeria de terceiro comando, uma galeria de ADA, então assim, era mais ou menos essa composição. Às vezes, comando vermelho tinha duas galerias, dependendo da quantidade de presos, também funcionava dessa maneira. A estrutura da unidade é bem diferente do tradicional que a gente vê, que você tem ali. Já que você tem 12, você tem 6 de cada lado, 6 cubículos de cada lado, cubículo individual, conforme manda a LEP ali, 6 metros quadrados, então é bem restrito, ele não tem ventilador nem TV. Na verdade, quando a gente entrou, até tinha ventilador e TV, depois eu conto essa mudança aí que teve. E eram portas automáticas. Atualmente não está funcionando assim, a gente tirando manual. Como é que é essa porta automática? Você fazia um controle, um pedido para o controle de monitoramento via rádio, só que você já tinha que entrar na cela e tirar os ferrolhos. Tirou o cadeado, o ferrolho, ele abria a porta. Ou seja, você tinha uma questão de segurança maior e tudo monitorado. É manual e automático. Você tinha que abrir o cadeado, tirar o ferrolho, aí o correto é você sair da galeria e pedir que abrisse. Só que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma cultura de ter contato com o preso de forma normal. Então a gente faz isso às vezes de dentro da galeria mesmo. E aí, com o tempo sem manutenção, as portas necessitaram ficar só no manual. Aí o que você faz? Você entra e tira ali um tradicional. É até mais rápido. Às vezes para trabalhar a dinâmica é até melhor. E a questão da segurança não vejo de uma forma que possa ferir muito. Então, lá não é, por exemplo, você abre o manual dentro da ala mesmo. Lá onde eu trabalho, o presídio que eu fui lá, na verdade eu conheci dois presídios lá que é onde eu levo o preso. Da polícia civil, da delegacia até o presídio. O pessoal abre por cima. Tem uma ala em cima onde só andam os agentes. E aí por cima eles abrem as cenas. Uma espécie de passadilho. É, uma passarela em cima. Lá em Bangu não é assim. Não, a gente faz de dentro. A gente sempre teve essa cultura de ter contato com o preso. Também é uma demonstração de força. Então, assim, é o que a gente brinca. Não existe cadeia no Rio de Janeiro que o policial penal não entre. E se falar que não vai entrar, vai entrar. Então, assim, a gente faz de dentro da cela isso. Por quê? Temos 12 presos ali. Um efetivo, muitas vezes, da turma pode não ser de 12, pode ser um pouco menor, mas você tem condições de combater, de controlar aquilo ali. Então, assim, na pior das hipóteses, você vai entrar, vai intervir, talvez tenha alguma questão de confusão, mas que faz parte do processo. Você vai conseguir sanar aquele problema. Então, assim, é bem tranquilo isso aí. E o preso que está ali, via de regra, ele não quer um problema. Porque ele já está no pior lugar que ele poderia prestar tirando a pena dele ali. Porque, como eu falei, ele está sem televisão, está sem ventilador, está sem o coletivo dele. A depender, se ele estiver cumprindo alguma sanção disciplinar, um RDD, dependendo do que seja, ele vai estar sem visita ou com a visita no vidro, que a gente chama, a gente botar a mãozinha no vidro ali, vidro blindado, só não vai ter contato físico. Então, naturalmente, ele vai, ele mesmo, querer se comportar para voltar para uma unidade onde ele tem uma visita um pouco mais tradicional, Aquele que não parte de visita com a família, com a alimentação. Sim. Tem diferença de visita da parte, por exemplo, do presídio de segurança máxima, então, para um tradicional? Então, o de segurança máxima não tem contato direto com a visita, é sempre com o vidro? É, na verdade, no bangun ele pode ter contato, tem uma sala de visita que é reduzida, só que para aquele preso que não está, por exemplo, em RDD ou cumprindo alguma parte disciplinar. Claro, tem questão judicial que eles podem definir essa visita, por exemplo, para que eles possam ter contato com os filhos, com as crianças, ele vai colocar numa sala, nessa sala própria para visita, para que ele tenha contato físico com o familiar ou com as crianças, mas é uma questão que ele também pode não ter visita ou a visita pode ser no vidro. Imagina que a visita é só da esposa, provavelmente vai ser só no vidro, a não ser que o juiz defira, aí é outra questão. Tem visita íntima, então, no presídio de segurança máxima também? Bangun não. Bangun não. Bangun não tem visita. Nos outros, alguns podem até ser que tenham, mas aí você vai partir da premissa que, se eu tenho semiaberto, no semiaberto ele vai ter. Então, assim, depende muito da dinâmica da unidade. Quem pode ir fazer a visita íntima? O cara pode ir lá pedir para o advogado, para o amigo, pô, chama uma mulher aí para vir me visitar, paga uma garota de programa, vem aqui. Se o cara está preso, não tem essa possibilidade. Quem que, qual mulher que pode ir lá, ou o homem, enfim, depende da sexualidade da pessoa, pode ir lá visitar. Eles vão fazer um credenciamento no núcleo de carteirinhas e aí você tem que fazer todo um protocolo, na verdade, a pessoa não vai lá e se cadastra. Vai ser cônjuge ou uma pessoa que, obviamente, ele vai ter que fazer um certificado de união estável, só que vai passar por um procedimento de orientação médica por questões de DST e também psicológica. Até porque tem uma pessoa, homem ou mulher entrando em uma unidade sexual, então não é algo que, numa unidade prisional para ter ato sexual, que não é algo, seja, digamos assim, tão comum. Então tem todo um protocolo. Esse procedimento pode demorar um pouco, não significa que ele vai pedir, ah, essa é a minha esposa, tá bom, vamos supor que casou ali no cartório, vi a procuração. No dia seguinte, na visita seguinte, significa que ela vai conseguir entrar, não é assim que funciona. Até que ele poderia casar e se divorciar e aí ficaria bagunçado, o objetivo justamente não é esse. É isso que eu ia perguntar, se eu tenho um cara que teve três uniões estável diferentes em um ano. Se ele descadastrar, ele vai ter que ficar um certo período sem poder cadastrar ninguém. Então, justamente, para que tenha regra ali, para que ninguém venha infringir isso aí, ou tentar burlar a regra. Tem que ser fiel. E quanto tempo é a visita em íntima? Não sei te dizer exato, mas deve durar aproximadamente umas duas horas. Ah, é bastante tempo. É, ou talvez menos tempo. Mas eu digo assim, porque uma visita normal pode durar três, quatro horas. Ah, dura bastante a visita normal também, não sabia? Então, você vai ter que partir da premissa do quê? Olha, ele vai ter contato com a família. Vão entrar, tipo, nove horas da manhã e vão sair treze horas da tarde. Então, assim, estou arredondando aqui três horas, né? Nove, pouco, dez, dependendo do horário que entrar, ou quatro horas. Então, assim, na visita íntima, como eu falei, eu não sei o tempo exato. Acredito que não vai passar de duas horas, não. Até porque, até o preso chegar, a pessoa sair, já teve que o cara se passar, não quer sair da visita íntima, vai ter que ir lá abrir assim. Ah, não, cara, nunca ouvi nenhuma história. Até porque, assim, o que vai acontecer, cara? É a esposa dele que está ali. Pô, se alguém for tirar, vai avisar antes. Ou ele vai querer todo mundo vestido para sair, né? Então, essas regras, assim, nunca me falam nenhum problema de alguém infringir, não. É, seria engraçado, né? A esposa do cara ainda não ia querer... O cara não vai querer expor, então tem toda uma questão, tem todo um protocolo também de respeito do nosso atendimento com a família também, né? E eles sabem disso também, que a gente respeita a família. Isso aí tem. Então, dá o tempo, vocês falam, ei, acabou. Ou então, a gente já vai avisar todo mundo, ó, a hora acabou ali, todo mundo vai trocar de roupa ali, já vai se preparar, esperando só vir retirar. É mais ou menos como a visita tradicional, ó, acabou o tempo aí, vai começar a abrir o cadeado para a pessoa sair, né? Aí é num quarto. Tem um quarto específico para isso? Na verdade, é uma... Sela, como é que é? É uma cela, que obviamente ela tem uma composição diferente, é como se fosse uma cama de casal, um chuveiro privado, para que possa, e vai ser um pouco mais fechada, no intuito, obviamente, de não ser vazado nenhum... Nenhuma cela da pessoa, ou se alguém passar, para que não veja. E esse espaço para a visita íntima tem desde que você entrou para a polícia penal ou algo que... Não, desde que eu entrei tem, isso já é... Já é. É uma requisição antiga. Uma requisição antiga já. Já existia, né? Já deu problema a visita íntima no presídio alguma vez? O cara brigar com a esposa... Eu nunca vi, mas já teve situação de morte. De morte? Já teve situação, o cara descobri que estava sendo traído, alguma situação, o cara matar a visita íntima, e aí ele mesmo chamar o servidor, e aí quando o servidor chegar lá, pô, você está morta. Vai tirar ele, vai prestar socorro, ou socar, se der tempo, mas acontece, entendeu? Mas não foi no teu plantão. Não, não, foi em outra unidade, graças a Deus, nada com a gente não, entendeu? Que bom. E, pô, trabalhou no Bangun quanto tempo? Cara, eu trabalhei no Bangun, eu tive duas passagens lá. A primeira foi aproximadamente oito anos. Tem preso que dá mais trabalho lá? Você se incomodou com algum preso específico? Cara, normalmente assim, líder de facção é mais tranquilo de lidar. Mais tranquilo, acho. É, por incrível que pareça, é mais tranquilo de lidar, porque ele quer partir de uma situação de respeito, ele não quer, ele vai te respeitar porque ele não quer, de repente, tomar uma parte disciplinar, ficar sem visita, né? Mas, cara, às vezes o preso que a gente chama de robô, né? Aquele preso que ele recebe ordens, a gente chama de caidinho, né? Ele tem menos condição financeira, então, de repente, um preso que tem maior poder aquisitivo, ou seja, líder de facção, vai chegar pra ele e fala assim, ó, faz isso ali, ou faz isso aqui, ou combate ali, enxuga o servidor, ataca alguma coisa, arruma uma confusão. E aí, esse preso, ele pode causar um problema, porque ele tá agindo por uma, digamos assim, uma situação onde ele está procurando ele ganhar o dinheiro dele, digamos assim, e ele pode tentar, de repente, atacar. São presos que podem causar ali um problema. Mas, de maneira geral, cara, eu já tive problema até com líder de facção, cara. É? E é curioso assim, cara, foi o meu primeiro plantão, por isso que eu tava rindo quando tu brincou do ingresso errado, teve um colega que ele desistiu no primeiro plantão. E ele era da minha turma do curso de formação, a gente não era tão próximo, mas se conhecia, né? Na verdade. Quando a gente assume, o que eles falam? Eles não botam a gente na escala, eles botam pra você trabalhar um período durante o expediente, pra você ver toda a dinâmica da cadeia. Então, ao invés de você entrar na segunda, trabalhar 24 horas, sair e só voltar na sexta, tu trabalha a segunda no expediente, terça no expediente, quarta, quinta, sexta, e aí você começa a ter a noção da dinâmica da cadeia e trabalha com todas as turmas. Aí, por exemplo, ó, a partir de agora, sábado, fulano até de plantão, domingo, fulano até de plantão, te loucou na turma. No primeiro dia que a gente trabalhou, pô, me jogaram na guarita. E, pô, cara, eu sou meio agitado, né? Porra, desde a época de quartel eu nunca gostei muito de guarita e tal, guarita fechada. Aí me chamaram, pô, a rendição do almoço. Não, a rendição porque necessitaram movimentar preso e tinha uma quantidade maior de preso, aí a gente chamou a gente. Voltei. Aí nisso, não, mandaram o outro para a guarita. Eu falei, porra, graças a Deus, vou ficar aqui que a dinâmica é melhor. A gente ficou ali trabalhando na espetoria. E na escola você aprende um procedimento e você quer fazer ele a risca depois. Só que a gente novinho não tem aquela dinâmica de, porra, isso aqui eu não preciso fazer agora, isso aqui depois. Você acaba fazendo tudo na marca. O que a gente aprendia na escola? Todo procedimento de agacho, tira a roupa, inclusive abre a boca. Pô, no Mangum o cara saiu da galeria, tomou geral. O cara foi, por exemplo, na enfermaria. Tem um policial do lado dele. A enfermeira, sei lá, aplicou uma injeção nele, ele voltou. Pô, o cara não tá com nada na boca, o cara não recebeu. Só que eu não sabia. Então, quando voltaram, voltaram três presos, aí o tio até um policial militar, ele, ó, faz o procedimento aí, já pô, tudo. Beleza, pô, procedimento primeiro preso, abre a boca. A presa abriu a boca, mas ficou um pouco assustado. Eu percebi que isso não é de praxe. Só que eu falei, pô, vai voltar mais dois presos? Agora, se eu comecei errado, vai até o final, vou sustentar. Veio outro preso, que era até irmão do dono da Providência, numa favela bem conhecida aqui do Rio. Aí, pô, abre a boca, ele deu aquela titubeada, mas abriu a boca, mas fez, olha, ele falou assim, pô, tá estranho. Aí eu já sabia. Só que já tinham me falado que o último preso era um preso um pouco mais problemático, apesar de até ser líder de facção, mas de argumentar, né? Aí os outros dois presos, quando eles entraram, eu tava no último acesso, na última cortina, eu escutei eles falando aqui, pô, ele te mandou abrir a boca? Pô, mandou. Aí começou aquele burburrinho. Agora vamos ver que merda que vai dar aí, né? Veio o terceiro, pá, 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 pá. É, aguanta, hein? Abre a boca. Aí ele, não vou abrir não, senhor. Meu irmão, começou a abrir a boca, não vai abrir a boca, vou abrir a boca, não vai abrir a boca. Porque ele falou assim, cara, ele ia ter que abrir a boca, mas nem que fácil é ler o dia inteiro, mas ele ia ter que abrir a boca. Aí nessa hora também o polícia interviu, não sei o que Deus pôr nele, a gente falou, caramba. Ele abriu a boca, puto pra cacete, abriu a boca, entrou. Quando ele entrou, eles começaram a conversar lá dentro. E a gente saiu da galeria. A gente fez cortina e saiu. Só que, cara, vamos lá, tu é policial penal, tu entrou. Se eu te der uma farda, uma roupa surrada de um antigo, cara, o preso sabe ter um novinho. Para a tua postura, forma de andar, olhar, ele acaba identificando também. Então chegou lá, todo mundo, novinho de idade, farda nova. O cara se liga. O que é que eles fazem? Pô, vamos meter o terror neles. Aí eles iam pra perto de onde era o vidro da guarita, que era blindado, e soltavam. Ah, vamos matar o novinho na vida do Brasil. Vamos matar o novinho. Aí o cara que estava lá na guarita, que tinha me rendido, ligava pra inspetoria. Pai, irmão, os caras estão falando que vão matar a gente, irmão. Aí o chefe de turma antigão... Pô, irmão, fica tranquilo. Não é essa porra, não. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Mas, irmão, os caras estão falando que vão matar a gente aqui de novo, irmão. Calma, cara. Nem assim não, cara. Daqui a pouco a gente desenrola isso aí, cara. Na terceira vez, o chefe de turma ficou puto. Porra, novinho, sustenta aí. Vou desenrolar isso aqui agora. Ele, porra, qual foi a parada? Ele falou, tinha a ver. Aí ele treinou na galeria, aí ele chamou os presos. O que está acontecendo aí? Porra, o cara antigo chega, o preso já... Não, senhor, zerou. Acabou o papo, acabou a brincadeira, acabou a conversa aí. Não tem essa porra. Vai ter algum problema? E o cara fala, não, não vou ter problema não, senhor. Então, zerou. Não quero ouvir mais nada disso aí. E o preso, puf, em turma, saiu. Ele me levou para me mostrar como atuar. Beleza, né? Acabou o expediente, vai embora para a casa, dorme. Porra, dia seguinte, todo mundo chega. Pô, cadê o fulano? O fulano não chegou, e fica preocupado às vezes com um acidente na Avenida do Brasil. O Guermão ligou para o cara, o cara não atende. Caralho, beleza. Tiramos o plantão, não tinha muito o que fazer. Saí à noite, pô, liguei para o cara. Pô, e aí, irmão? Seu cara está bem... Não, não, mas que eu arrumei um emprego aqui, ganhando muito mais. É, porra, não vou não, vou largar, e eu estou doente, e não sei o quê. Que isso, irmão? Calma, cara. A parada acontece mesmo. A gente está ali, vamos testar a gente mesmo, cara. Ele, não, não, está tudo bem, pô. Aí eu falei, cara, não vai ficar insistindo, o cara não quer ir. Aí o cara, porra, abandonou, mas, pô, no primeiro plantão e depois, cara, como é que as coisas mudam? Depois desse mesmo preso, ele tinha que, digamos assim, me aturar porque eu virei chefe de segurança da unidade, então não adianta, porra. Aí o preso vem, pô, super puxa, tinha algo tranquilo, queria pedir um negócio desse aí da família, da visita, ou não sei o quê. Coisas legais, né? Legalmente falando. Aí você vê que não adianta. Passou o tempo, o cara, ele sabe que eu não vou desistir, não vou arregar para ele, pô, não tem jeito. divertir lá entre eles. É, pode ser também. Eles ficam ali de onda para ver a cara de apagado dos polícias. Aí a brincadeira desse aí, esse aí comprou o ingresso para o brinquedo errado, né? Isso aí, infelizmente. Tu vai ser polícia, ainda mais em cadeia, não vai querer ouvir besteira de preso, não tem jeito? Pô, no Rio de Janeiro, cara, no começo tu vai ouvir, não tem jeito. Assim, até que ele não fale para você, mas ele vai querer te olhar de cara feio para ver tua postura. Sim, já vai... Pô, para mim é indiferente, os caras ficam olhando de cara feio, claro, eu vou ter que falar com ele, mas tipo assim, por ele ser feio, e ele me olhar, cagando para ele, pô. Mas nesse sentido, deu o toque lá, eles pararam de ir para o saco. Até porque eles sabem que eles podem ser prejudicados dentro da cadeia, né? Claro. Eu, faz tempo que eu não escuto isso, mas antigamente, quando eu era mais moleque, falava de cadeia com as pessoas, falavam que os presos iam para a solitária, por exemplo. Tinha uma parte que, uma das punições para o preso era ir para a solitária. Existe uma ala que o cara fica sozinho. Não, não. Tu vem até às vezes em filme e o cara fica preso num negócio escuro ainda, que não tem nada. Não, mas aí já tem direitos humanos, não pode, tem toda uma questão aí sobre isso. E, por exemplo, Bangun é uma unidade que era fiscalizada basicamente semanalmente, Ministério Público, Defensoria, Conselho de Direitos Humanos, da ALERJ, da Assembleia Legislativa. Então, assim, justamente para que não tenha nada. Então, assim, ah, o preso foi, teve um problema com direitos humanos. Não teve, porque foi fiscalizado. Lá, cara, às vezes vai comissões em dias diferentes. Então, às vezes tem duas, três comissões na mesma semana. Qual é a questão lá? Porque na época eu atuava como chefe de segurança, o diretor, que é um dos meus mentores, o meu cara fantástico de trabalho, foi ele que teve essa implementação. Se os presos estão vindo aqui para cumprir castigo e eu tenho fio elétrico, pode causar um problema, tem isso, tem aquilo, o que ele fez? Irmão, vamos fazer a obra. Tira o ventilador e a televisão. Ele tem direito a uma Bíblia, tem direito a um livro, claro, material de vestuário dele, roupa de cama e material de higiene, fora as alimentações, claro. Acabou. Se é para ser ruim, é para ser ruim mesmo, preso. É para ficar mais ou menos. Então, assim, ele ali fica isolado. Mas por que ele fica isolado? Porque a estrutura da unidade é dessa maneira, a arquitetura dela é dessa maneira. O presídio de Bangu 1, segurança máxima, o cara fica sozinho na cela. Sozinho na cela dele. Só que dentro da galeria tem mais 11 com ele, completando tudo. Agora, já teve situação do preso ficar sozinho, por exemplo, na galeria? Acontece. Mas não por uma dinâmica, às vezes, da secretaria. Uma questão de que seja necessário. Por exemplo, já teve ordem judicial que o preso tinha que ficar sozinho. Mas o preso está sozinho na galeria. Pô, ordem judicial, ele não pode ter contato com os outros. Então, tem esse tipo de situação. Na época? Se a ordem... Acontece. Aí, tem gente que às vezes dizem, mas por que esse preso está sozinho na galeria? Porque se você parar para ver, um preso está ocupando, entre aspas, 12 vagas. Para a gente gerir, é até ruim. Só que tem uma ordem judicial que ele não pode ter contato, por exemplo, com outras pessoas do processo dele. Então, está ali naquela situação. A gente vai cumprir a ordem, óbvio, e está ali o preso sozinho. Não tem aquela salinha que o cara fica ali sozinho, sem luz. Não, não. Só joga por debaixo da cela ali, o prato de comida. É curioso que no bangu é uma portiola, então tu abre e põe a quentinha para dentro, ele pega. Mas em cima tem respirador, tem a parte de luminária aqui na frente dele, com luz e luminosidade solar também. Então, não é confortável. Cara, para quem não conhece, o bangu é quente para cacete ou é frio para cacete. Então, assim, o cara vai bancar um calor, meu irmão, meio que infernal. Ele vai bancar um frio, meio que infernal. Mas dentro das regras aí, respeitando os direitos humanos. Alguém já tentou fugir? Cara, do bangu eu arriscaria dizer que atualmente é impossível fugir. Historicamente, eu fiz essa pergunta para um antigão assim que eu cheguei. Tinha uma questão que era diferente lá. No respirador, ele era mais ou menos dessa largura aqui, dessa altura. E a empresa conseguiu fugir por aqui, mas ele não conseguiu fugir dos muros. Ele continuou dentro da unidade porque basicamente não tem onde subir. Claro, se você largar um cara com o tempo ali, ele pode até conseguir subir. Mas recuperar ele ali dentro mesmo. Mas isso deve ter mais de 20 anos. E ele não conseguiu sair do... Ele saiu da cela, mas não saiu do muro, entendeu? É que tem várias camadas de segurança, né? É, e aí qual foi a obra que fizeram depois? Encurtaram o respirador. Aí ficou dessa altura. Não tem como o cara sair. Aí o cara tenta usar o benefício para fazer o mal. Piorou para eles mesmo. Piorou para eles, igual do ventilador e do... Ah, da TV que tu falou. Sustenta aí, ó. Sustenta. Cadeia. Como a gente fala, cadeia, pô. Os caras tem que... Já foi gente famosa preso contigo lá? Porra, alguns, né, cara? Alguns. Cara, do Rio de Janeiro, eu acho que 90% passaram nossa mão lá, né, cara? Fernandinho Beiramar, Celsinho da Vila Vintém, o Dão da Providência, e mais aí, o Nem da Rocinha, o Menor P. Cara, esses presos ali, cara, eu vou te falar, o pessoal vai perguntando, eu lembro a nome, eu falo, 90% acabaram passando na nossa mão lá porque eu atuava nessa unidade. Então, assim, diversos presos, assim, que as pessoas, às vezes, não têm noção. Cara, como é que o preso é? Como é que eu falei? Cara, tranquilo. Não dá alteração. Pô, o Nem é um exemplo clássico. Pô, o Nem chegou altamente acuado. Pessoal, o cara é líder de morro e tal, mas foi um cara que foi preso, ele foi direto pra lá, não sei se na época, se tu lembra, tinha um helicóptero filmando de longe, com um zoom, pega ele entrando na unidade, a gente recebendo o preso ali, desembarcando a viatura, entrando na unidade. Aí, pô, extremamente acuado, e lá no canto dele, lá também. É um preso que também não dá, zero alteração. Zero alteração. Ele chega assustado lá? Cara, alguns que nunca foram presos, chegam. Porque tem aquele impacto, o cara tem aquela mística, pô, tô entrando em bangunha, aí o cara fica meio assim, pô, aqui é mais rígido e tal. Só que a unidade é rígida por si só, por sua própria estrutura. E assim, os que já foram presos, às vezes já sabem como é que é, já tem um traquejo de cadeia, digamos assim. Mas alguns outros chegam, não tomam aquele impacto, né? Cara, tem preso que bota ele na galeria, bota ele na cela, quando ele vê, meu irmão, cimento e grátis pra tudo quanto, pô, tem presos que caem no choro, fora pra cacete. É mesmo, cara? Tem presos que caem no choro. E dá pra ouvir? Cara, às vezes, nem dá pra ouvir, às vezes nesse trâmite, tu vai fazer alguma coisa, ou pagar comida, tá o preso com cara de choro, ou o preso fala. Então assim, tem situações, é curioso que a sociedade, olha o cara, às vezes sendo preso ali, passando a porta de aligrecer com cara de mal, pô, mas às vezes lá dentro o cara tá chorando. O cara se toca onde se meteu e quantos anos ele vai ficar ali dentro? Tem presos que vai ficar 30 anos, não ali, óbvio, mas ele vai pra outra unidade, assim, um pouco mais tranquilas. Mas o cara sabe que ele vai bancar a etapa ali, vai ser punk. Esses caras aí, você chega a trocar ideia, tipo, no dia a dia, eu não entendei, foi só procedimento, sela, procedimento, sela. Cara, às vezes a gente fala, tem preso que fala um pouco mais com você, assim, se for dentro de uma legalidade, eu não estiver te pedindo nada, que às vezes, porra, às vezes o preso quer falar uma coisa boba, né? Assim, imagina, ele sai em período de Copa do Mundo, pô, meu chefe, como é que foi o jogo aí? Cara, não tem problema, porra, a Alemanha perdeu, cara, não é isso que vai ferir a segurança da unidade, ou você vai ser mais bravo ou menos bravo com o preso. Então, assim, a depender da forma que o preso se comporta, esse tipo de informação, esse tipo de conversa, é ver se você pode falar, pô. Tem preso que saber que eu era flamenguista, pô, se eu tinha alguém, o Flamengo, eu falei, tá bem, vai ser campeão, não sei o quê, acabou. Tu não vai ficar batendo papo com o cara, não vai apertar a mão, mas uma coisa ou a outra fala. Tem preso que tu entra ali, pô, bom dia, bom dia, pô, o cara me deu bom dia, eu não vou dar bom dia pra ele? Sim. Eu vou falar, entendeu? Hoje eles não podem ver jogo lá dentro. Lá não, lá não. É, com eles mesmo. Copa do Mundo. É, em outras cadeias eles vão ter televisão no coletivo, né, normalmente. Então, assim, dá pra eles verem na cela ali, mas lá especificamente não, entendeu? A pergunta que não quer calar, no dia que o Lula ganhou, teve comemoração na cela ou eles não souberam disso? Cara, eu não sei porque eu não tava de serviço, né, eu não tava de serviço, mas é possível que tenha tido. É, é possível que tenha tido. Tem uns vídeos aí, não sei se são verídicos, né, mostrando comemorações, né, às vezes o vídeo é maquiado, né, isso aí existe também. Mas então tu não ficou sabendo de nada, não. Ah, tá louco. Qual coisa mais maluca que tu já viu o preso fazer, cara, em presídio? Pô, cara, isso aí é punk, né. Cara, não sei, cara, assim, se eu for usar o termo da palavra real, maluco, tem presos que tentam andar de maluco, pra tentar ir pro hospital, pra psiquiatria, às vezes no olho tu, pô, mas às vezes tu tem que chamar o médico, isso não é médico, tem que chamar. Cara, mas teve um preso que era real. Foi unanimidade a gente conversando, meu irmão, o preço tá maluco mesmo. Porque começa ele, ele olhava pro céu, falava, até beleza. Só que ele começou a bater a cabeça na parede, não aquele tradicional de filme, aquele carrozinho, aquele meio. Cara, ele chegou a abrir mesmo a testa. E aí ele foi, aí ele chamou o médico, obviamente, o médico medicou ele, e já recomendou que fosse levado, aí depois ele foi levado via ambulância ali, do nosso sistema, claro, pro hospital, que fica dentro do complexo mesmo, e lá, de lá ele ficou, ficou baixado direto, porque o preso estava realmente mal, surtou. Surto psicótico? Cara, o médico pode ser até por abstinência, porque de repente tinha outra unidade prisional, talvez ele tivesse contato com droga ainda. Chegou ali, ele tinha zero contato com droga. Bangun, o cara não tem nem droga nem telefone, isso aí dá pra afirmar. E aí o que que acontece? O cara sem isso aí, de repente o cara surtou. O cara podia ter uma tendência, talvez, não sei, e surtou e ficou baixado na espalda, ficou fodido mesmo. Lá no Bangun, como é que era a alimentação pros presos? Alguém fazia ou chega a comida pronta? Não, a empresa entrega, e aí entrega pra gente, e a gente mesmo entrega a alimentação pro preso, né? Café da manhã, almoço, janta, e ele recebe um... Terceirizado. É, é contratado, é felicitação, e aí ele recebe também uma situação que funciona como uma espécie de ceia, né? Vai receber tipo um pão, ou um guaraná natural, alguma coisa aí pra ele poder comer, uma fruta, alguma coisa mais. Ele pode levar pra cela, a alimentação dele é feita onde? É na cela mesmo? É, dentro da cela, dentro do próprio cubículo dele, onde ele come. Nesse local, se você imaginar a cela de frente, ela tem aqui assim, uma espécie de um chuveiro com boi, aí tem uma meia parede aqui, pra dividir o outro lado, tem um espaço da comarca dele, que é pra botar o colchão, e uma mesinha, mais ou menos desse tamanho assim, com um banquinho fixo, tudo de concreto, pra ele ficar mexendo, pra ele sentar ali, fazer a leitura dele, a refeição dele. Ah, eu achei que eles saíam pra comer, mas então come lá na... Claro, se ele estiver tendo banho de sol dele, ele pode almoçar na área da galeria ali, que tem três mesas, com cadeira pra ele sentar. Tudo, o mesmo sistema, de concreto fixo, ele pode sentar e comer ali, se assim ele desejar, né? Mas, é dentro da galeria. Sempre foi assim, ou antes os presos cozinhavam? Não, lá nunca teve isso, lá comida sempre da alimentação. Antigamente, quando tinha visita lá, eles cumpriam a pena toda lá, ou uma grande parte da pena, a visita levava a alimentação. Hoje em dia não mais, alguns bons anos não mais tem isso. Em outras cadeias não, eles podem às vezes, depender de como for, voltar com uma parte da alimentação, da visitação. Sobrou ali, por exemplo, um arroz, alguma coisa que seja permitida, ele pode levar pra cela. A depender de como está o comportamento do coletivo, claro. Você falou que foi diretor de segurança. É. Não, é chefe de segurança do Bangun. Chefe de segurança do Bangun. Quanto se incomoda um chefe de segurança de um presídio? Porque eu acredito que você tenha que lidar com as demandas dos seus agentes, dos seus policiais, dos presos, dos familiares presos, do Ministério Público, do Judiciário, dos visitantes... A gente divide um pouco aí, porque assim... Direitos humanos de... Eu vou botar hierarquia aqui da unidade prisional. Basicamente assim, é o diretor, o subdiretor e o chefe de segurança. Então, o que acontece? Muitas dinâmicas jurídicas, o próprio diretor, o subdiretor já resolve. Às vezes não chega na gente. Basicamente, eu tinha a demanda de preso e os colegas policiais penais. Que eu tinha que saber como atuar ali, como atuar. E alguns problemas, você já resolve, não precisa levar pro diretor. Outros, você não tem como resolver, você vai ter que levar pro diretor, pra direção, não tem jeito. Então, assim, quem trabalha na chefe de segurança, trabalha no expediente. É aquele de segunda a sexta, só que às vezes, sábado e domingo, você tem que ter na cadeia. Cara, teve um carnaval, a gente tava fazendo um churrasco em casa, teve uma fuga que fugiram, salvo engano, 30 presos por um túnel de uma outra cadeia, a cadeia tá do lado, e recuperaram tipo 3. Cara, o diretor... Cara, isso era carnaval? O diretor tá... Tipo um domingo de carnaval. O diretor me liga, cara, recuperaram 3, tô indo pra lá, como é que a gente vai fazer, quem vai? E eu sou um dos que morava mais perto, aí o subdiretor, eu sei que ele morava longe, falei, pô, cara, eu já tô aqui mesmo, já tô... Relaxa, eu vou só em casa botar a calça, um tênis, uma camisa, tô falando de churrasco aqui com meus pais, e vou pra lá. Aí, pô, não adianta, tem que avisar a família, sustenta o empuque aí, continua o churrasco, vou lá receber os presos, entendeu? Porque a corrigidoria tá na casa, pra ouvir eles e tal, alocar as presas na série, depois a gente volta aqui, faz parte, aí domingo de carnaval, tem que se deslocar pra lá, não tem jeito. Essa é historiante, domingo de carnaval... Porra, não tem? Não, 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 a parada passa na televisão, então não tem nem como, porra, tá de caô, tá na televisão, preso por um giro, porra, entendeu? Não, tem essas vantagens, tem essas vantagens. amor, tem que sair, tem que sair, tá tendo uma fuga, ninguém viu que... A fuga é outra, a fuga começa na sexta-feira, acaba na quarta, entendeu? Aí não dá, não dá, não tem como. Pior que tinha um meme no WhatsApp, que o pessoal falava, pessoal, usem isso para conseguir liberação das mulheres, aí o cara mandava embaixo um texto de convocação, nos grupos policiais, opa, uma convocação de segurança, que começa sexta-feira, você que é policial, você está convocado, para mostrar para a mulher, não, você sabe muita coisa. Não, e não tem como colar, porque assim, ela conhece um monte de polícia, conhece meus amigos de polícia, então já está ligado, daqui a pouco, olha o Fala de Serviço, cara, já aconteceu, eu ficar sem telefone, ela ligar, pô cara, acha ele aí, calma aí que eu vou achar ele aqui, não, cara, estava sem sinal só, cara, estou saindo aqui, tal lugar aqui, tranquilo, aí todo mundo te liga, porque assim, ela conhece meus amigos, então vai ligar, cara, dá uma sumida aqui no telefone, aí os caras já ligam, ó meu irmão, tua mulher está te procurando aqui, cadê tu, calma, estava sem sinal aqui, dentro da cadeia, já saí já. Imagina os colegas atirando onda, tua mulher ainda atrás de cima. É, os caras sacaneiam, os caras sacaneiam para caralho. Mas voltando ali, o papo dos presos, com você de diretor de segurança, qual a maior demanda, assim, você sente dos presos? Cara, demanda do preso, assim, no Bangun, o preso ele fica muito isolado. Então, ele quer saber quando ele vai ter visita, se, por exemplo, chegou alguma correspondência para ele, vamos supor que tem alguma questão, se tem advogado, pô, meu advogado marcou, ele vai vir hoje, porque às vezes o advogado não marcou, e vem depois, ou não deu tempo de avisar ele por algum motivo, porque o advogado normalmente vai lá, tipo, uma vez a cada 10 dias, antigamente funcionava assim, agora não sei como é que está, aí ele chegava, ó, vou voltar daqui a 10 dias, vou marcar para vir na quarta-feira, dia tal, aí o preso fica ansioso, esperando saber o que vai acontecer com o processo dele. Aí ele, pô, não tem como ver se minha advogada marcou, se vai vir aí, se o comportamento do preso for bom, às vezes tu vai lá no livro de porta, ó, tá marcado sim, vai vir aí, vai vir, então tem essas demandas. E tem aquela questão médica e psicológica, porque às vezes o preso não está bem, e ele pode pedir um médico, e aí você vai ter que atuar, claro, o preso pode passar mal, já teve situação de colega aí, socorrer e salvar o preso, que convulsionou. E tem aquela situação, de ele vai para um atendimento psicológico, aí a psicóloga às vezes sinaliza, ó, esse preso aí não está mentalmente muito bem. Aí o que a gente pedia? Ele corre algum risco, ele ia tentar contra ele mesmo? Aí ela, pô, acho que sim, não sei, então o que a gente faz? Chama um psiquiatra, o psiquiatra fala, o que a gente faz? Pô, dá consignada em livro, para eu me resguardar, eu vou tirar lençol desse preso e calça. Porque assim, lá já aconteceram algumas mortes. Cara, tem um chefe de turma lá, acho que já aconteceram três mortes, o plantão dele, três suicídios, a gente ficou brincando que ele tem uma nuvem negra, em cima dele ali. Mas por quê, cara, ele também trabalha lá há muitos anos, eu fiquei lá oito anos na primeira passagem, alguns meses na segunda, ele deve trabalhar lá uns, sei lá, quase vinte anos, então o cara vê muita coisa. E o preso às vezes não está bancando, porque está isolado, está preocupado se a mulher traiu ele, alguma coisa do processo e tal, o preso joga o lençol e olha. E assim, se você perceber, obviamente, porque não tem como você ver, se algum outro preso perceber e gritar, porque aí eles mesmo batem na chapa, você vai entrar correndo, vai só correr o preso, é óbvio. Já aconteceu desde que conseguirem salvar o preso. Mas teve situações que o cara fez à noite, só foi vendo dia seguinte de manhã, não confere. Tu puxa a escotilha, uma escotilhazinha assim de vidro, aí ao invés de tu ver a cara do preso, está o pé pendurado. Até no sozinho ali, dentro da cela, ele consegue. Consegue, porque a parte do respirador é grade. Ele pode subir e amarrar o lençol. Por isso a gente tira a calça também, porque a calça também dá para fazer. Ele fica só de cueca? O que é? Não, deixa a bermuda com ele. Ah, tá. Deixa a bermuda, mas tira a calça, porque a calça é possível ele amarrar e... Mas eu acho que quando a pessoa quer, ela agita, rasga a bermuda, faz... Cara, assim, a gente fez esse teste, se você tira o lençol e você tira a calça, a possibilidade fica bem baixa de que dê algum problema. Porque assim, a gente também atua como a gente garantidor dele ali, eu tenho que manter, preservar a vida dele. Então, dessa maneira, a forma que a gente ajustou naquela época, naquele período, para você, ó, não vou infringir nenhuma lei, não vou infringir aqui nenhuma regra de direitos humanos e o preso vai estar vivo. Foi a melhor opção. Então, uma das maiores demandas é saber, o cara está se sentindo sozinho, quer saber quando é que vai ter visita, quando é que vai chegar a carta para ele, quando é que vai... Enfim. Você já recebeu alguma ameaça além dessa do início? Cara, presta do início, eu vou ser sincero, eu nem considero ameaça, porque ele soltou ali. E quando a gente entrou, eu não falo. Mas uma ameaça séria, assim, não, nunca fui ameaçado. Cara, assim, duas coisas que, graças a Deus, nunca aconteceram comigo. Nunca me ofereceram propina, acho até pela minha postura, assim, tem gente que até acha que, eu ando de cara mais fechada, então tem gente que acha, naturalmente, o preso vai achar a mesma coisa, já está ali, mas é o meu normal, eu ando assim, então o preso olha, assim, pô, o senhor não quer nada, eu não vou nem tentar nele, graças a Deus, nunca jogaram o canto da sereia em mim e também nunca me ameaçaram, entendeu? Mas essa é a tua postura, o preso vê também, entendeu? Então, assim, eu sempre agi dentro da legalidade, com rigidez, mas dentro da legalidade, então, assim, já teve preso de falar pra mim, pô, pô, seu Thiago, eu sou o seu diretor aí, vocês são bem rígidos com nós, mas também são justos. Cara, eu não vou, meu irmão, eu não vou afrouxar nada. É o que, a lei está me mandando isso aqui? Então é nessa linha aqui que tu vai andar, então ele mesmo não vai ponderar contigo, não vai tentar. Você já passou por alguma situação tensa na tua carreira? Pô, já, já só não tem como não passar, né, cara? Acontecem coisas, cara. Qual que tu... Teve uma situação que a gente estava trabalhando, a gente foi pra uma geral no Banco 3, que é um procedimento onde junta... Banco 3 não é segurança máxima. É segurança máxima, só que é um coletivo bem maior do que o Banco 1, e é um pouco menos rigoroso, mas ainda é um padrão bem rigoroso. O que que acontece? Eu tenho o costume lá no complexo de fazer o seguinte, são 23 unidades, olha, vem 3 servidores de cada unidade, pra gente dar uma geral na unidade tal, porque chegou um informe de que tem telefone, ou que fizeram uma extorsão, ou alguma coisa, ou chegou um informe que tem arma, junta todo mundo e entra naquela cela ali, onde a inteligência já puxou, você vai atuar. Nesse dia, esse diretor que eu falei que era um mentor pra mim, um grande amigo meu, ele pediu que eu ficasse na porta, ele disse, não entra não, fica na porta aqui, que eu vou dar o bote no preço com o telefone que eu já vi com ele ali. Eu não entendi, mas como eu tinha um respeito por ele muito grande, eu falei, cara, ele tem alguma coisa que ele quer que eu fique aqui, então, porra, você trabalha com confiança, eu fiquei na porta. Ele, porra, se embolou com o preso, caiu pra dentro da cela, já não dava nem mais pra ver, saiu com o telefone na mão. Só que nisso que foram tirar o preso, os outros presos meio que se alteraram. Cara, passou o colega, quando eu fui fechar o ferro, os presos vieram com a mão e me empurraram. Porra, eu tava com, às vezes eu trabalho, eu tô de tênis aqui, eu trabalho com umas botas, às vezes é nem culturna, mas de bota. E, cara, foi a primeira vez que eu vi aquilo, né? Porra, não. Eu, mão na grade, os presos começaram a empurrar de lá, o ferro não tava passado, quando deu tempo, na hora que ele meter na mão, mão, eu com a perna parada, braço parado, tronco parado, andava pra trás, tipo, deslizando mesmo. Eu cheguei a olhar pro chão, assim, na hora, eu lembro até hoje, será que eu tô com o pé na água? Vou tirar o pé da água pra parar de escorregar. Irmão, ia escorregando, irmão, e não dava pra segurar. Aí tinha um amigo do lado, eu falei assim, irmão, bota as costas na parede, que a porrada vai comer agora. Aí eu virei o cadeado, aquele, a parte que fecha o trinco pra cá, fazer esse tipo de soco em inglês. Quando acabou de abrir, botei as costas na parede, levantei a guarda, esperei eles virem, que eu falei, agora vai dar merda, porrada vai comer. E a gente, tipo uns 10, eles eram uns 40. Só que na hora que abriu, porque assim, tem aquela situação, o preso se conhece, sabe quem é quem, então aí eles, eles mesmo, não, não, pô, sem esculacho com um amigo aí e tal, que esculacho? Não vai ter esculacho não, mas ele foi pego com o telefone, ele vai ser retirado. Não tem esculacho, ele vai cumprir, tá pra levar. Aí eles mesmo não entraram no confronto, eles abriram, mas eles viram que a gente não arregou também, e que a gente sustentou que levar o preso, e o telefone do preso, resumindo a história, saiu o preso, pisou o isolamento, saiu o telefone, apreendido, e o preso ainda foi cumprir a etapa dele, onde? Lá no Bangu. Aí quando a gente, aí quando a gente chegou lá, e pum, de cara com a gente, é, é isso aí, entendeu? Então assim, não tem... Os caras iam pra cima, mas viram tu, viram vocês e desistiram, caralho, é porque assim, tu achou que ia... Cara, eles iam saindo a vantagem numérica, isso é um fato, normalmente eles estão em vantagem numérica, mas eles também sabiam com quem estavam fazendo, eles tinham mais gente ali, tipo assim, cara, eles iam bater, mas iam tomar porrada também, e no final das contas, eles iam ser isolados, e ainda iam cumprir a etapa com a gente, porra, imagina, o preso me dá uma porrada, e vai cumprir lá no Bangu, vai, porra, irmão, vai bancar tua etapa, e agora, então assim, eles também sabem, porra, vai dar ruim aqui, tem um limite, entendeu? Empurrar a porta e abrir é uma coisa, tocar no servidor é outra. E uma pergunta, que é muito frequente, como que entra o celular dentro da cadeia? A pergunta aí é, é meio que clássica, é meio que foda, né? Cara, eu tenho diversas formas, cara, infelizmente, pode ser que entra por um colega corrupto, pode ser que entra, é uma possibilidade, não tem como a gente nem ver isso. Já aconteceu, já viu, cara, graças a Deus, eu nunca presenciei. Não, mas eu digo, de algum cara que tu conheceu, que foi preso por causa disso, não que tu trabalhava junto, mas que tu sabia que foi preso por causa disso. Cara, que eu me recorde, não. Eu tenho situações assim, de eu conhecer o cara, mas de não trabalhar com o cara, de outra unidade, já teve situações assim. Sim. Cara, pela visita, visita, é uma possibilidade. visita. E hoje em dia, tecnologia é foda, dá para ser utilizada pelo mal, cara, drone. Então, assim, tem algumas situações que tem drone, claro, se o cara estiver num miolo do complexo, é mais fácil você perceber, que tem o cara da muralha, ele pode atuar ali, vai perceber, o drone deixou, mas algumas cadeias um pouco mais afastadas, pode ser que entrem por drone também. Agora, porra, a empresa de alimentação já entrou? Já entrou. porra, enfermeira, professora, psicóloga, porra, já entrou. Claro, é uma minoria. Se você pegar assim, é o que eu explico para todo mundo, ah, mas tem corrupção, não tem corrupção, irmão? 99% dos policiais penais não são corruptos, porque se eles fossem corruptos, não tem ninguém preso. É. Você tem que entender, ah, mas prender um, falei, pô, meu, a notícia do avião que cai, é a notícia que vende. porra, ninguém fala, hoje no aeroporto tal, tiveram 300 decolagens ok. Ninguém fala isso. Os aviões pousaram, tudo certo, não é manchete. Porra, ninguém fala, hoje no complexo penitenciário de Bangu não teve nenhuma alteração de manchete desse tamanho. Não tem. Tem, policial penal é tenta entrar. Hoje nenhum policial foi preso por corrupção. Hoje tudo correu normalmente. É a exceção que vende, digamos assim, o jornal, cara, eu sou totalmente contra essa grande mídia, a forma que eles fazem, eu falo mesmo, e, cara, e eles fazem um sensacionalismo para poder vender. O que vende é manchete. Porra, o que vende é manchete. O que vende é o clique, né? Nos cortes a gente vê isso, os cortes de podcast aí que estão fazendo isso. Bota, né, Augustão? Os caras colocam, nem sei o que é. Os caras colocam um título puta chamativo. Claro, não pode ser um título mentiroso também. Não, vai meter um clickbait ali, mas... É, é, Então, mas aí na matéria, às vezes... Mas às vezes na matéria... É muito tendenciosa. É demais, demais. Porque assim, quando a população olha, ela tem uma... É, não tem responsabilidade. Cara, eu já fui vítima de jornal e tudo mais. Já foi. eles expõem teu nome, cara. Teve jornal que saiu meu nome ali, entendeu? Como é que foi essa situação? Cara, uma situação que quando eu fui diretor de cadeia, na época que eu caí e me tiraram, cara, não dá pra falar tudo não, não dá pra falar tudo. Não, não, mas pode manter, eu vou filtrar aqui. Fala o que dá, fala o que dá. E aí, o que que acontece? porque tem um processo andamento. O corte já tá feito. É, não, não. A Folha de São Paulo jogou a vida. Não, e o que que acontece? O jornal ele pega. Cara, depois de mim, eu achei até que melhorou isso. Porque como eu entrei com uma ação, o que que a Globo faz? O que que é? Olha, é do grupo aí, Globo. Hã? Grupo Globo? É, Grupo. Foi o Grupo Globo que... É, foi o Globo mesmo. Ah, o Globo mesmo. É, o Globo mesmo. Ah, tá. Quer que fale só jornal? Não, pode falar o Globo, melhor ainda. Melhor ainda. Foda-se a Globo. Melhor ainda, foda-se. Mas fez isso mesmo? Porra. O que que acontece? Eles botaram o nome da cadeia, porra, viu meu nome completo no jornal. Pô, meu, quer botar que o diretor foi exonerado? Por que que ele tá expondo o meu nome se tinha um procedimento sendo apurado e nada foi provado contra mim? Então, eles alegavam uma soção que não foi provada, porque não ocorreu e não teve prova, e o jornal não quer saber, ele vai botar teu nome. Vai vender a manchete. Porra, cara, se tu visse, a manchete é absurda. Teu foto também? Só que assim, meu irmão, foi horrível, eu falei pra ela, na véspera do meu aniversário. Teus conhecidos, tudo. Cara, assim, a galera que sabe o meu nome, já olhava e identificava logo. Entendeu? Então assim, pô, isso é complicado, o jornal não tem essa responsabilidade. É isso aí que eu falo. Foi tirado do ar? Ou ainda tá essa notícia? Tá, tá a notícia, pode, depois eu te mostro ali. Qual que é a manchete? Cara, depois eu te mostro ali. É? Ah, tu não quer que mostre? Não, pode botar, é diretor de presídio, exonerado. Então eu posso colocar o print na edição? Não, deixa a porra quieta. Deixa quieto? Deixa quieto. Mas a manchete era diretor de presídio e exonerado. É exonerado, com a visita de jogador de futebol. Visita de jogador de futebol. Mas deixa sem a porra da manchete. Tá bom, tá bom, não vamos entrar, aprofundar mais o assunto. O que que deu depois? Porra, não, assim, eu respondi um pá de tal, não fui para... Tu viu aquela porra no Globo, tu caralho. Porra, você fica muito puto, irmão, você fica muito puto. Não, fica muito puto. Porque o teu nome é assim, porra, eu tenho índole e caráter, cara, eu venho em toda uma história. Pegar minha ficha oficinal, eu tenho elogio, que eu nem sabia que tinha. Porque quando vai apurar, o cara tem elogio disso, elogio daquilo, elogio de MP. Pô, eu tinha elogio de MP, cara, eu nem sabia que tinha elogio. Falei, caralho, tem quatro elogios de funcionário lá. Pô, fui oficial do exército, tem toda uma história. Então, assim, pô, eu jogo o teu nome, não quero nem saber. Zero responsabilidade. Aí é o que eu te falo. Quando você tá num podcast, o cara tem uma preocupação com você, diz assim, cara, eu vou expor o que que é. Tá contando a tua versão e vai estar aqui. Lá não. Porra, a Globo não. A Globo não chegou lá, Tiago, não é que contou a tua versão. Não foi, não entrei em contato contigo. Tiago, vamos conversar aí, porque daí o cara expõe o quê? A acusação, já coloca os dois ali e faz uma coisa justa. Joga de forma pejorativa. Não, se tu olhasse os comentários, da... Os comentários aí da galera que assiste, uma parada absurda. Os caras também tem um compromisso. Na internet, todo mundo é brabo, né? O cara solta ali um comentário e tá falando, foda-se teu nome, Tiago. E qual foi teu procedimento depois disso? Não, depois eles te tiram da direção, né? Aí eu deixei de ser diretor, aí eu fui trabalhar. Não, mas eu digo, você entrou com processo contra eles? Cara, eu entrei um processo contra a Globo, sim. Eu entrei um processo contra a Globo. Deu boa? Acabou? Ainda tá rolando? Tá rolando. Tá rolando? Tá aí. Já passou uma instância, pelo menos? Já, por causa da pandemia, travou muita coisa, né? Travou muita coisa. Isso aí foi em 2019, a pandemia parou tudo, e depois veio esse trâmite um pouco lento. E zero a responsabilidade. Se der boa, depois tu me fala. Depois tu me manda uma mensagem. Bom, Vai dar boa, vai dar boa. Aí de repente, eu até aproveito alguma coisa aí. É, não sei quando é que eu vou postar, mas vai que é nas próximas semanas. É bom que tu até viu, já até sabe, vem o cara lá. O Globo, mas tem, mas não pode, não pode falar de ex-condenado lá, mas agora de acusar a pessoa sem saber de nada, pode. É, mas assim, ninguém abre margem pra tu falar, pô, Tiago, o que que aconteceu? Ninguém chegou pra mim assim, tá aí, dá tua versão aí. Ninguém fala isso. Mas eu acho que é coisa de jornalista, de uma pessoa, às vezes não é nem, a gente fala organização, porque tá usando o nome da organização pra postar, né? Tá postando ali. Mas é uma pessoa, um jornalista ali, que quer chamar clique, ou um diretor ali da redação, na época, que quer que chame clique, foda-se, e deixa isso aí no lá. Mas tem jornalista que tem alguma responsabilidade, algum, não, depende do cara. Existem bons profissionais, eu sei disso, essa era uma jornalista mulher, ela não tinha essa responsabilidade. Por exemplo, eu sei que o jornal vai ganhar com clique, né? Por causa das propagandas, com o dado de clique, ele vai valorar a propaganda dele. Beleza, faz a correria deles lá, só que não utiliza o nome dos outros. Então, o problema é justamente esse aí. Aí, depois de mim, eu percebi que toda vez que veiculavam, diretor de unidade e tal, e não botavam o nome. Aí, eu falei assim, bom, pelo menos, eu fui sacrificado, mas pelo menos os próximos colegas não vão sofrer com isso aí, que aí todo mundo tem que entrar com a ação. Todo mundo que eu vejo, fala, meu irmão, o jornal botou teu nome? Botou tua foto? Entra com a ação, pô. Eu acho que a pessoa que postou isso, até a pessoa na cabeça dela, como tem, às vezes, tem gente que acha que a polícia é corrupta, a polícia é ruim, a polícia é aquilo, ele já postou, já te condenando, porque na cabeça dela, realmente, tinha feito coisa errada. E inflamando a galera pra mim, porque sabe que a galera vai me falando besteira, pra quem não gosta, vai me falando besteira, tem jeito, aí faz parte. Ah, é verdade. Pô, eu tive uma, não, essa aí eu vou ter que contar. Dá aí, dá aí, dá aí. Dá aí, vou mostrar pra ele. Discurso de ódio. Chegou no, o Intercept fez uma notícia, falando no meu canal. Primeiro falando, YouTube lucra com discurso violento, e impulsiona a carreira política de policiais influenciadores. YouTubers policiais ganham fama e dinheiro ao expor histórias de perseguições, Mortes e Violência na Plataforma. Altamente sensacionalista. É, aí falando do, do, do coisa, aí conta, aí fala do, dos podcasts policiais que tem, enfim, um deles é o meu, né? Fala também do da Cunha aqui. É, mas o IA Direta tava liberado. É, a IA Direta podia. Não, e quando tem documentário? Documentário também pode. Aí eles pegam, falam do canal do Snyder aqui. Isso é desespero deles, porque aí você não precisa deles, é, porque eles estão perdendo. Só que aí o que a gente faz aqui é uma, é uma credibilidade diferente, uma seriedade diferente. Porque eles lá, eles podem manipular. Tomando a Netflix tirar lá, eu sempre falo de porra. Aí eu falei, manda a Netflix tirar lá o do, como é que é o nome lá, daquele cara lá? Do Alá? E o serial killer lá? Matou 300. Entendeu? Aí eu fiz um quadro, quando eu voltei com o café com a polícia, eu fiz um quadro chamado A Borda Não Aborda. Aí eu botava foto de uns famosos aí e pedia se o policial abordava ou não. Mais ou menos se simpatizava ou não com o cara. Aí eu tive o que eu botei, o do Mano Brown. E o Sargento Nantes falou que, pô, eu gosto dele, é um cara, ele não é bandido mesmo. Conhece, conhece. Eu achava legal as músicas dele e tal. Ainda falou bem no Mano Brown. Tipo, ah, de boa, tranquilo. E aí a manchete que a jornalista que fez essa reportagem, fez no Twitter dela, foi policiais com discurso racista. Porra. Ganham, lucram com o YouTube. O cara falou bem. Exatamente. Aí teve os seguidores dela mesmo assim, eles mesmo falando, pô, eu cliquei na notícia e eu não vi nada racista. Eu, eu, tipo, eu não... Vocês não vi, eu vi o dia inteiro. Tentaram influenciar. Eu não curto, eu não curto, eu não estudou direito e tal, mas eu não... Não entendi. Não entendi, tá errado e tal. Eu mesmo ali respondi. Enfim, fizeram, fazem todo um auê e parece que a guria não olha. Compromisso zero. Aí botou minha foto aqui falando que eu sou racista, aí botou a foto ali falando que é fascista. O Danilo Snyder e o Japa do Garra aqui. Esse aqui é o do... Eu vou ver se eu coloco na edição. Ô, editor, vou... Coloca na edição aí, eu vou mandar os prints pra ti, tá? Porra. Dar as fotos. Zero responsabilidade. zero. Aí falaram, entra com o processo, fala... Quanto mais der palanque, mais vão encher o saco final. Todo mundo esqueceu hoje, ninguém mais sabe dessa matéria aqui. Mas aí a vida é uma repórter que nunca foi falada, nunca foi vista. Débora. 8 de novembro de 2021. E foi muito engraçado que o pessoal mesmo dela comentando que, tipo, não tinha nada errado, que ele falou bem do Mano Brown, não tinha nenhum discurso racista ali. E dava pra entender que todos os abordados que mostrávamos eram negros. Foi o único. O Mano Brown foi o único. Tinha, desculpa, tinha a Xuxa, tudo. Tinha todo mundo ali. Não tem? Então só foi o Mano Brown. Mas eles pegam e fizeram o desvirtual. É aquilo que eu falo. Vamos lá. Batei um episódio completo. Se alguém fizer um corte... Pô, o Thiago falou isso aqui, ó. Não, vai lá no episódio completo e olha. Lá, ele não joga um episódio completo, não. A Globo... Foda-se, fala da Globo de novo. A Globo vai te entrevistar e vai soltar dois minutos ali. Vai pegar... Nem dois minutos, vai soltar três segundos ali da hora que você fala, não, aí ele morreu. Aí, caralho, entendeu? Então, assim, cara, pô, solta a matéria completa, pô. Aprenda a fazer jornalismo, trabalhar direito, pô. Tem a responsabilidade. Até porque os policiais têm família, têm despesa, têm conta, você estudou pra passar. Meu irmão, concurso público não é igual jornalismo não, cara. Não tô desmerecendo não, mas o cara chegou lá, talvez ele conheça alguém, pegou e botou ele lá. Ah, eu não, meu irmão. Ninguém me botou não. Eu chudei pra caralho pra chegar onde eu cheguei. Ralei, banquei, sol, flexão, gás na cara, pimenta. Porra. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Porque eu não posso crer que a pessoa, por exemplo, olhou o meu vídeo lá e achou que era racista e postou. O que eu acho? Que alguém mandou pra ela dizendo e ela nem se deu ao trabalho de ver o vídeo que tinha cinco minutos. Ela falou, ah, essas polícias são fodas, não vão lá, já tirou o print aqui. Eu acho que alguém mandou pra ela. Não é possível, né? Ela nem se preocupou. É, ela nem se preocupou e ela foi lá e postou. E aí os caras, os seguidores dela um pouco mais sensatos conferiram o vídeo e comentaram. Vários que nem olharam e falaram, é foda, essas polícias, racistas, eu tô falando. O pessoal acredita num conto de fada. Mas eu vou te dizer, acredito dos dois lados, tá? Também, às vezes, eu vejo umas fake que inventam do PT, do pessoal, enfim, o pessoal mais da esquerda que aparece às vezes pra mim que eu vejo alguém compartilhando e eu falei, eu vou lá conferir, isso aí é fake também. Também acho que é parte de todos a responsabilidade de postar e também de quando ler você conferir se é real aquilo. Procurem a veracidade, esse recado é esse aí. A minha filosofia é a seguinte, quando parece muito absurdo, desconfia. É uma coisa muito absurda, desconfia, vai lá conferir. Dá uma olhada, vai conferir a fonte. Enfim. Bom, aí aconteceu isso com o nosso querido Globo e depois aí você foi transferido, foi trabalhar onde? É, então assim, como eu deixei de ser diretor, aí eu tinha que mudar de unidade, obviamente, e aí, assim, a gente tá numa parte ali que é meio operacional e meio administrativa, né? Aí você fica um pouco de saco cheio. Eu recebi um convite pra trabalhar no setor jurídico de uma cadeia feminina. Uma amiga minha, eu falei, cara, eu vou pra lá porque é bom que tá acalmada nos ânimos, né? Teve esse baque, essa confusão toda, eu tava trabalhando pra cacete, cara, o diretor tu rala pra cacete, muita coisa. Às vezes eu dormia na cadeia ou então, assim, chegava muito cedo, saia muito tarde, isso aí, porra, não tem jeito, a demanda de trabalho é muito grande, é muita coisa contigo. Aí eu fui trabalhar na unidade feminina, aí trabalhei em quatro unidades femininas, total trabalhei, acho, em quatro, masculina e quatro femininas. E aí depois fui trocando de unidades, mas aí já foi, né? Troquei até de funções dentro da unidade feminina, mas era mais tranquilo, eram situações que a demanda já não era tão estressante, né? Poderia até ter muito trabalho, mas não era tão estressante. Qual prisão é esse trabalho, homem ou mulher? Cara, são situações bem diferentes, eu pude ver isso ali na prática. A mulher é um pouco menos disciplinada, digamos assim, até porque tem menos facção, mas já tem aqui no Rio, facção na unidade feminina, e a facção acaba criando uma certa regra na unidade masculina que gera uma certa disciplina nos presos. Então pra você lidar com presos, às vezes, fica um pouco mais fácil. na unidade feminina tem algumas demandas que são um pouco diferentes, entendeu? Eu via que as colegas tinham... Porque assim, às vezes um problema simples, ele se potencializa um pouco mais. Então assim, a administração para as colegas lá, para as FEM é um pouco mais difícil, entendeu? Mas assim, não significa que seja indisciplina, mas às vezes se altera um pouco mais rápido do que o normal. Você falou que tem a disciplina da facção lá. Todo presídio tem tipo alguém que, dos presos, que é o cara que comanda ali, é o cara que controla? Na verdade é assim, às vezes tem, dentro da organização deles, podem ter alguma... Vão ter, obviamente, algumas lideranças, vão ter umas lideranças, e aí eles têm aquela organização. Mas assim, se você tiver que falar alguma coisa, você pode talvez falar com ele por uma questão logística e fica fácil. Você vai dar ordem para ele e ele já vai falar para algumas pessoas. Então assim, mas de maneira geral para a gente não faz tanta diferença. Vamos pegar um cara que não é da facção. Ele cometeu um crime, por exemplo. aconteceu alguma coisa ali, discutiu com alguém num bar ali, matou o cara. Vai preso. Ele vai chegar lá no presídio. Ele consegue sobreviver lá mesmo sem se batizar para entrar para a facção? Então, ele vai ter que escolher, ele vai ter que se declarar com facção ou não. Com facção, ele vai ter que falar qual? Sem facção, ele vai para a unidade que a gente chama de seguro, cadeia de seguro. São os presos sem facção. Ele vai tirar a cadeia dele lá. tem as regras deles que são diferentes dentro das regras de repente de quem tem facção, entendeu? Vai ter menos hierarquia, talvez, talvez. Porque mesmo assim ainda vai ter uma situação de organização entre eles. Então se o cara não tem facção, ele não vai ficar junto com quem é faccionado. É, só se ele pedir, só se ele falar não, tenho facção. Se ele falar que tem facção, ele vai ser julgado. No caso é, eu não tenho facção, mas quero ficar com a galera aí. Aí ele vai ter que assinar um termo falando que ele vai, não, está na facção que vai ficar ali, porque ele tem que, na hora que ele entrar na unidade prisional, tem que saber se vão receber ele também, né? Ah, podem não querer receber por ele não ser da facção. Ah, é fácil. Eles não convivem com quem não é da facção. É, mas aí o cara vai se declarar sendo da facção, às vezes ele conhece alguém, não é da facção, mas conhece alguém, ou já morou em tal lugar, aí eles enrolam a vida dele lá. Tem mais gente no seguro ou mais gente na ala de facção? Ah, mais gente na facção. Apesar do seguro tem bastante gente, mas mais gente na facção. Chegou o estuprador lá, por exemplo. Vai ficar no seguro, vai pedir seguro. O seguro, mas dentro do próprio seguro tem outras pessoas que cometeram outros crimes. Não tem retaliação contra o estuprador? É, dependendo da unidade eles podem deixar só para a construção. Seguro do seguro. É, a gente chama de seguro do seguro. E aí põe só para quem cometeu os crimes sexuais, deixa eles todo mundo junto lá. Entendeu? Mas ele já está ciente da situação deles semelhante lá. Muita gente fala lendas urbanas aí, talvez não sejam tão lendas, que o cara vai para a cadeia, vão querer estuprar o cara, vão querer... Isso aí realmente existe? Cara, eu não vejo isso como realidade. Até porque, como eu falei, ele vai estar num coletivo ali de que cometem crimes como ele. Então, assim... Ah, Tiago, eu já ouvi falar que acontece. Cara, eu particularmente nunca vi, nunca sou de uma história... Pô, aconteceu isso aqui, esse preso sofreu esse tipo de abuso. Cara, nunca vi. Pode ser que tenha acontecido, eu particularmente nunca vi. Porque, por esse motivo que eu falei, né? Ele está num coletivo ali, reduzido, seguro do seguro, são justamente quem cometeu crime sexual. Então, eles ali estão, todo mundo, digamos assim, na mesma infração, né? Teve alguma situação tua de folga com você com a polícia? Cara, teve, né? Teve a situação inusitada lá do Mr. M, né? Eu encontrei ele no Maracanã. Mr. M é um preso aqui do Rio de Janeiro que tinha uma grande expressão, mas quando teve aquela invasão... Não é o mágico mesmo, é o... Não, não é o mágico mesmo, não. É o traficante. É, ele... Não sei se era o traficante. Ele fazia a segurança de um dos líderes, era um gerente deles ali também, e ele foi meu preso no Bangun. Cara, assim, se você puxar ali depois, ele vai ver ali. Quando teve a invasão no complexo do Alemão, esse preso foi se entregar à delegacia, mas ele levou ele para a delegacia para ele se entregar. E aí, o que que acontece? Depois ele até ficou famoso, virou modelo. Adivinha quem abraçou ele? A Globo. É, a Globo abraçou ele. Já está até ligado, já até viu ali. Amo um bandido, meu pai. E aí, o que que aconteceu? Ele ficou com a gente lá preso. Ele é assim, ele era até meio bobo para tirar a cadeia, porque ele dá uns molezinhos de quem não tem experiência. E... Sou flamenguista doente, né? Muito doente mesmo. É, para ser flamenguista, tem que ser um pouco doente, não é? Que às vezes... Aí, o que que acontece, cara? A gente foi para o Maracanã, cara, jogo de Libertadores, eu não admito perder jogo de Libertadores, tem que estar lá. O flamenguista não admite perder jogo... É que agora o Flamengo está bem, até antes... Agora não, eu tenho um bom tempo. É, uns 5 anos aí, está bem para o Maracanã. Muito bem. Uns 5 anos para cá, vamos lá. Aí, o que que acontece, cara? A gente foi num jogo de Libertadores, e foi até antes desses 5 anos aí, o Flamengo nem estava tão bem assim. Perdeu para o Tigres aquela vez, tomou um boalhado na cara. Nesse eu não fui, graças a Deus, nesse eu não fui. Tá, vamos lá, vamos para o assunto. Aí, cara, a gente já tem a nossa galera de Maracanã, que se encontra, né? E assim, muitas vezes eu levo minha esposa, minha filha, vamos no localzinho que a gente fica lá, jogo comendo, intervalo, pô, eu quero ir no banheiro. Pô, vamos no banheiro que eu vou te levar, vai no banheiro, de repente compra um negócio para beber, para comer e volta. Já foi no Maracanã? Não. Tem que ir. Não, eu quero ir, quero ir. Vamos levar ele, vamos levar ele. Volta quando voltar os jogos aí. Quando São Paulo joga lá, eu vou na torcida. Vou num jogo que eu não quero sofrer, eu quero ver um jogo para ficar... Não, mas tu vai, estou falando sério, vou te levar no jogo. Vou na torcida do Flamengo, vou lá, vamos junto. Mas bota a camisa para ajudar. Não, aí já é demais. Não, cara, só a camisa. Uma branca está bom. Branca está bom? Uma vermelha, uma vermelha. Vermelho e preto. Está uma branca com vermelho. Cara, o que aconteceu? Tem um espaço no corredor largo que assim, para cá é no alto, para cá é fora do estádio, tipo, parte peridial e para cá é o banheiro. Então assim, ela entrou no banheiro e eu fiquei daqui esperando ela sair. Aí mexe no telefone, olha para um lado, olha para o outro e tal e porra, demorda o tabu. Ele foi mesmo de ficar cheio, esperando. Cara, quando eu olho, pum, já guarda o telefone. Porra, vem ele andando lá de baixo, mas, ele é um pouco maior que eu, mas é um pouco mais alto que eu. Cara, ele vem andando lá de baixo, pum, aí eu vi ele andando e tal, já fiquei de olho nele, né? Eu estava sentado assim, eu estava descorado na pilacha assim, eu fui, pum, tirei, falei, meu irmão, não sei qual vai ser essa razão do cara. O cara, ele vai para cima de mim e tem que sair uma porrada com ele, não tem jeito. O cara passa a batida com ele mesmo. Eu não me recordo bem, mas na época ele tinha sido, estava chegado em algumas peças de liberdade judicial, então não tinha mandado nada. Não estava foragido. Não estava foragido também, eu estava sozinho e sem nada, seria complicado até de atuar. E qual foi a situação? Quando ele chegou muito perto, ele me viu. Então, assim, eu já estava olhando para a cara dele e ele meio que tomou um susto. Ele foi pego de circunção. É, porque assim eu estava. Talvez se eu não estivesse olhando para ele, ele nem me visse. Mas eu vim aqui, eu vim acompanhando, ele chegou pertinho. Ele, pum, pô, e aí, seu Tiago? Falei, fala aí, Diego, beleza? Que eu sei o nome dele todo. Ele, pô, beleza. Tranquilidade? Tranquilidade, aí. É, curtindo o jogo, não sei o quê. Falei, ah, pô, curtindo aí? Falei, ah, estou curtindo aí e tal. Ele ficou meio assim, tenso. Pô, valeu, valeu, valeu. Bom, se assustou. Pô, foi buscar algo. Cara, na hora que ele desceu, ela saiu do banheiro, mano. Eu falei, pô, parece que a parada foi sincronizada, né? Ele fez assim pra descer e ela veio daqui. Cara, eu botei ela na minha frente e falei, cara, não para de andar, vai pra onde eles estão, depois eu te explico que se acontecer alguma coisa, não fica comigo. Mete o pé. Depois eu tirei a mão do ombro dela e falei, vai, vai andando que eu vou dentro de você. Cara, a gente andou alguns metros, não me recordo exatamente, aí eu me dei um estalo. Falei, porra, ele vem andando de lá. Se ele desceu aqui, a galera dele não está aqui. Ele se assustou, porque me viu, não sabe com quem eu estou. Se ele se liga que eu estou na frente do banheiro feminino, ele pode até falar, porra, está com família. Mas de repente ali, está esperando alguém, está ali, não sabia quem eu estava, ele se assustou, meteu o pé. Aí, acabamos de curtir o segundo tempo, tranquilo. Não viu mais. Flamengo ganhou, não vi mais, fui embora. Aí quando eu saí do Maracanã, eu fiz contato com os colegas. Falei, porra, rapaziada, acabei de encontrar aqui o Mister M aqui, mas porra, aí os caras zoam pra caralho. Porra, também, torcedor do Flamengo, caralho. Falei, porra, estou passando um informe pra vocês, porra, estou passando um informe, vocês estão me zoando, porra. Aí, sacanagem, normal, a galera zoa, porra, depois no dia seguinte, no dia seguinte eu fui trabalhar, a galera sacanando pra caralho, que era tipo um jogo de quarta-feira, que era Libertadores, mas faz parte, acontece. Aí o que aconteceu depois, cara? Eu contei essa história uma vez, fui altamente criticado, zoado, brincaram, gostaram da história, acontece de tudo. Aconteceu de tudo aí. Cara, passou um tempo, porra, já entrou um direct pra mim. Tá lá, Diego Raymond. Porra, tá falando que me viveu no Maracanã? Aí eu, cara, será que é isso? Porra. Eu entrei aqui, entrei no perfil, foi o perfil dele mesmo. É, porra, te vi, porra. É, fui curtir com a família, não sei o que e tal. Tá, e aí? Não, não, mas, porra, tranquilidade, fui curtir e tal, que gosta, eu nunca tinha ido. Pô, cara, tem neurose não, porra. Pode ir no jogo, porra. Eu vou no jogo direto. Eu acho que ele achou que ele fosse falar, eu vou até te mostrar aqui depois. Ele achou que eu fosse me assustar, pô, caguei, cara. Porra. Tá, não, ele te mandou mensagem? Mandou direct, mandou direct. O que que ele mandou exatamente? Assim, cara, ele mandou uma parada, tipo assim, porra, falou que me viu no jogo? É, pô, falei que te vi, pô. Porque assim, viralizou. Ah, viralizou. Tem uma situação que a galera soube. Tu contou em outro lugar isso. É, aí viralizou e a galera ficou assim. Só que quando eu contei, foi só até aí a história. Aí, cara, porra, só não tá falando que me viu, é, pô. Aí eu entrei depois de ir lá pra ver, eu vi que tinha um monte de visualização lá. Olha aqui, Bom dia, onde é que tu me viu no Maracanã? Mr. M aqui. Pô, ué. Fala, Diego, vi sim, não lembro, só fui no Maracanã uma vez na minha vida, não gosto de assistir jogo em estádio. casa do meu irmão, minha filha, Flamenguiz doente, pedi pra ir no jogo, levar ela no jogo, mas não vou. Vá, cara, é tranquilo, sem neurose, é bom ver o jogo lá. Aí ele mesmo, veio que nem respondeu o caralho, ele viu tipo assim, porra. Será que ele, mas ele te viu lá, será que é o perfil dele mesmo? É, eu vou te mostrar que eu entrei pra ver, não, eu entrei pra ver. É, pô, deve ser um fake, aí eu entrei pra ver, não, tinha as paradas dele ali mesmo. Porra, bobeira do caralho. Cara, a gente encontra preso na rua. Sim. Uma vez na Lapa, tinha um preso que era faxina, ele trabalhava no banco, aí, tá vendo um coleguinha, ele, ele, aí ele, ô, vai falar com a gente não, pô, meu chefe, tranquilo. Assim, bancou a pena dele, tava ali, e já teve uma situação, cara, a gente tava saindo de um restaurante perto de casa, cara, essa, porra, a gente não gosta, cara, o polícia quer sempre ser o primeiro a ver, Sim. Porra, você entendeu e ia no restaurante, mano? Fala, seu Thiago, porra, aí tu fica puto, com o preso civil primeiro, né? Aí, porra, tranquilidade, ele com a família toda, tava de VPL, né? Visita periódica aí, da, ao lar, né? Ele, porra, tranquilo, tranquilo, porra, porra, vim passear com a família e tal, tranquilidade, beleza, curto o restaurante. Só que ele tava entrando no restaurante e a gente saindo. É um preso que também era faxina, conhecia a gente e tal, mas tu não quer ser visto primeiro, né? É, encontrar esse preso na rua é foda, mas assim, mas assim, a gente também não paga pra ver, igual o Fábio, cara, eu ando 100% armado, eu cheguei e já pum, meu irmão, 100% armado, minha segurança eu não vou abrir mão. Mas no Maracanã pode entrar? Não, no Maracanã não pode entrar armado. Não pode entrar armado. Entendeu? Então assim, tem como você cautelar a arma lá, sai, e lá dentro do jogo, ganha a mão. Por isso que eu falei, se der caô aqui é porrada. Porrada é porrada, faz parte, é no jogo, porrada a gente tá acostumado, porra. Então, se acontecer, a gente treina pra caralho, já te ajudou em algum momento? Cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Mas tu não tem as orelhas estouradas? Tá, o pessoal fala que quem tem orelhas estouradas é quem apanha, né? É, diz que é quem fica muito no show. Irmão, tem um vídeo, que a Kira Grace fala isso, não sou eu que tá falando. Ele falou com o Danilo Gentili ainda, eu acho. Ou no Jô, não faz o que não faz. Quem tem orelhas estouradas é quem apanha muito ainda. Mas eu acho que, falando sério agora, acho que tem a questão também genética, a minha, cara, nunca... Tem aquela lista da galera mas aí vão treinar comigo, a porrada vai comer e faz parte, cara, faz parte. Assim, a gente apanha pra caralho, cara, treino não tem como, treino tu apanha muito. Cara, eu vou te contar uma parada de apanhar, vou te contar de um curso, foi no começo do ano, cara, foi em abril nesse ano. Tem um curso de defesa pessoal penitenciária, o coordenador do curso é o Gabriel, que eu tava te falando. Meu irmão, o cara é preta, já lutou no MMA, preta de jiu-jitsu, preta de luta livre. O patamar dele é muito alto. Então, ele põe o curso, no patamar dele ali. Me inscrevi no curso, porque, pô, eu dou instrução com ele lá também, de defesa pessoal de luta. Falei, cara, justo é que eu faça um curso também, pra me qualificar mais. E você sempre aprende alguma coisa. É um fato. Não, entra no curso. Tá ali a galera. Nem todo mundo é lutador, nem todo mundo é faixa preta, mas ele começa, dependendo da tua graduação ali, ele vai subir o sarrafo. Pô, irmão, a gente saiu na porrada. Dois momentos do curso, infelizmente, um não foi filmado, porque assim, foi do nada. Ele tem muito uma dinâmica de, tipo assim, o preso pode te agredir do nada? Pode. Então, do nada, no meio do curso, numa simulação, ele vem e começa a agredir. Caraca, que loucura. E tu tem que estar aí. Irmão, a parada é curiosa. Tinha um cara do Degaze fazendo curso com a gente, que é sócio-educativo de menores. Tinha um cara da PM fazendo curso com a gente. E, num dos dias, tinham dois policiais civis, até faixa preta de jiu-jitsu, os caras são bem conhecidos, instrutores da polícia civil dando instrução pra gente. Então, a gente tem contato com outras forças. Cara, os caras da civil, os caras da PM, foi muito engraçado, porque em momentos distintos, eles falaram a mesma coisa. Irmão, vocês saem na porrada velha entre vocês, imagina com a gente lá. Nem vai, nem vai na nossa instituição. Ficou brincando com a gente, claro. O cara quer que vá, porque gera uma situação de amizade. Irmão, chegou, acho que no final do curso ali, pelo último dia, os colegas, caraca, tá igual um para-raima. Tudo acontece contigo, as porradas. Falei, pô, mas ele é meu amigo, é meu irmão. Me conhece, tá me preparando, a gente treina junto, o sarrafo sobe. Cara, na simulação de combate com faca, meu irmão, eu brinquei com ele, cara, depois dele, pô, meu irmão, tu abriu minha boca, todo estourou tudo aqui, eu falei, meu irmão, eu tô com dente mole, meu irmão. Porque assim, porrada foi com medo, tava a mão, vem aqui, pum, dá a cabeçada, porrada real, porrada real, e de sair machucado. Essa foi uma parte gramada, que a gente faz uma dinâmica com combate com faca, cara, é maneiríssimo. Tu vê que o combate com faca, tu vai sair muito fodido, não importa o quão bom tu seja, tu vai sair fodido. O objetivo do combate com faca, que não seja você indo pro cemitério. E a gente tem uma cadeia modelo lá, que funciona da seguinte maneira, simula, sela, a parte da galeria, tem até na plataforma aí, depois quem quiser procurar, informação pública, pra você simular intervir, simular extrair um preso, simular uma briga ali dentro. Então assim, você sair na porrada no ambiente com parede, grade, cara, é muito diferente do que um grama e um tatame. Essa parte é uma de retenção contra retenção, que pra mim é uma das paradas mais importantes que todo policial tem que treinar. E eu queria fazer um treino disso. Irmão, a gente saiu na porrada, ele tentando tomar a minha arma, tu defende, tira a cotovelada, a porrada, não sei o que, ele me mostrou até uma dinâmica diferente, depois no final. E tipo assim, o curso parou. Cara, a galera parou pra olhar, porque tipo assim, a porrada ficou a vera mesmo. Irmão, quando eu cheguei em casa esse dia, cara, eu lembro da frase dela, porra, porra é essa? Tu brigou no puteiro, cara? Não é possível. Cara, quando eu tirei a camisa, porque assim, tu segurando a arma aqui, arma passeando aqui, meu irmão, cara, ferro com pele, porra, meu irmão, eu tava todo estourado. Tipo assim, uma parada maneira pra tu aprender, aí, pra fechar a história aqui, acabou o curso, no último dia, foi, tu vamos embora pra casa. Aí, Gabriel, me liga, pô, irmão, queria pedir desculpa, se eu peguei muito pesado contigo, porque, cara, eu falei, não, irmão, pensa não, tu tá me preparando pra realidade, você é meu irmão, tu tá me preparando pra parada real. Não adianta eu fazer, como a gente fala, fazer um curso fofo, e dar uma merda na rua, perder a arma, porque eu não sabia a parada. Então assim, meu irmão, teve uma dinâmica lá, que ele falou, meu irmão, porrada na cabeça, sustento, ele sustento, bate ali. Não, se for na rua, tu não pode perder, É a tua vida, então assim, é um curso maneiro, eu indico, todos os colegas fazem. Qual curso que é? É defesa pessoal penitenciária. Defesa pessoal, qualquer um pode fazer? Cara, da instituição, qualquer um pode fazer, quem for de outra força, pode fazer também, mas quando diz qualquer um, tu fala, paisano não, paisano não pode. Paisano não tem como fazer, porque é um curso oficial, dentro da instituição. Mas dentro do presídio, tirando aquela situação, que tu teve, que tu achou que ia ter que sair na porrada, teve alguma outra, que tu teve que usar? Cara, eu tô filmando Bangu, na minha segunda passagem. Cara, foi uma dinâmica rápida, mas assim, de você ter que atuar, é com luta. Cara, eu fui entrando na parte principal, no prédio principal, e eu vi que o diretor tava no acesso. Falei, pô, o diretor tá no acesso? Estranho, os colegas devem estar todo mundo lá dentro. De repente, estão precisando de apoio pra alguma coisa. Aí quando eu entrei, tem um monitor grande na frente, eu tô olhando com o monitor, tô vendo um preso no canto e quatro colegas em volta. preso cisco e colega cisco. Falei, pô, o que tá acontecendo? Ele, cara, não sei, parece que o preso tá com alguma coisa cortante ali, a gente não sabe o que tá acontecendo aí. Aí, porra, mano, eu olhei pela TV de novo, os caras não estavam conseguindo dominar o preso. Falei, cara, abre aí que eu vou entrar. Falei, porra, vou entrar nessa merda aí, vamos ver que merda vai dar. Cara, quando eu fui dar o bote no preso, os caras, não, não, ele tá com o gilete na mão. Aí eu segurei, falei, cara, vou imaginar aqui como é que eu vou atuar. Só que tem movimento de luta que a gente faz de arm drag, que é segurar no teu pulso, quando por dentro eu te puxo pra cá. Cara, obviamente, né, eu me machucaria um pouco, mas ia cenar logo o problema ali. O cara não ia cortar meu pescoço, minha cara, nada, mas ia cortar um pouco do braço. Aí como o preso não esperava, que a gente até falou pra ele, eu falei, cara, se tiver com alguma coisa, entrega aí, não vai ter esculástico, não, parada de ônibus, vai entregar, a gente vai te conduzir, acabou, ninguém vai botar a mão em você não. Mas ele meio, aquela meio assustada, meio tão sei o que, eu falei, cara, não sei qual é do preso, vai, puxei ele, aí passa pras costas do preso, bota o mata ali, o colega dominou ali, tirou da mão, algemou o preso, e cara, vieram alteração. Só que, porra, tu tem que ter uma técnicazinha pra te fazer, né cara? Se não tivesse esse treinamento? Pô, se não tivesse esse treinamento, porque assim, é diferente, quando a gente mostra pros outros se ele fazendo, porra, pegando teu pulso, mão por dentro daquilo, te puxo, cara, teu corpo vem, não tem como, se tu não for, meu corpo ainda vai passar pra trás de você. Então assim, porra, se você tomar um golpe que tu não espera, naturalmente tu se assusta. Aí o preso meio que se assustou, meio que cedeu um pouco a mão ali, tava ali no material, os colegas pegaram, algemaram ele, e realmente, ninguém fez nada com o preso, conduziu ele ali, o preso tava um pouco surtado, mexeu um pouco a cabeça dele, aí ele tava com um pedacinho de gilete na mão. Mas dá pra cortar. Dá, ou a lâmina corta muito. Pega ali e dá danificada, mas faz parte aí. Eu já vi preso matar outro lá onde eu trabalho, pega um negócio de ventilador, arranca, aquele ferro, né? Fazia isso também antes da tua... Na verdade, o que eles fazem é um estoque, né? Eles pegam aqueles pedaços de vergalhão, às vezes a própria parede consegue arrancar, porque ele tem tempo hábito pra isso. Pega um pedaço de pano, às vezes a bainha da própria roupa, enrola e fica ali, amolando. Porra, aí o que que acontece? Aquilo fica um instrumento perfurante de médio calibre, porra, e dá pra ele segurar, enfim, isso aqui, isso aqui, pô, dá pra matar a pessoa. Cara, eu já vi até faca. Já vi o preso, conseguir cortar o ferro já no formato de uma faca, aí ele enrola, e o que que ele faz? Ele fica ali no cimento, porra, e dá uma amolada, entendeu? Ele fica com a ponta e amolado. E dá certo. Porra, dá, o cara tá ali fazendo essa porra aí, porra, não tem outra coisa pra fazer, fazendo só aquilo ali, é mente do mal, né, cara? Mente do mal funciona. Já viu rebelião? Graças a Deus, não. Tem sido mais raro, né? Acho que era mais antigamente que tinha mais... Antigamente tinha muitas rebeliões. Só que aí, assim, a gente teve a criação do grupo de intervenção tática, que é o JIT aqui, e cara, eu não tô falando porque é da minha instituição não, mas os caras são excepcionais. Tem muitos amigos lá, os caras são excepcionais, o treinamento dos caras é alto nível. Então, assim, criou uma mística, o seguinte, meu irmão, o JIT entra e resolve rápido. Porque o cara entrou, meu irmão, se tem refém, o cara não tem mais que negociar ali, solta o refém, não soltou, pum, gás, bala de borracha e tal, e eles resolvem. Então, assim, depois de um tempo pra cá que eles atuaram não sei quantas vezes, sei lá, atuaram algumas vezes aqui naquela, no começo dos anos 2000 ali, né, a criação é a partir de 2004, então 2005, 2006, 2007, chegou um momento que os caras falaram, meu irmão, não dá, a gente tá aqui, tá perdendo, os caras entram, a gente toma bala de borracha, gás, e aí os caras pararam, a gente parou com isso aí. Claro, a gente criou alguns protocolos de segurança que hoje em dia estão muito mais apurados, né, a forma da gente agir não impede que tenha, mas diminui muito a possibilidade, entendeu? Há quanto tempo tem esse grupo? Esse grupo é desde 2004. É, eu lembro que antigamente tinha muito disso. O Mundo de Santa Catarina é o SOI, que é o GIT, acho que no São Paulo é o GIR, é GIR, tem o GER, é o GIR. alguns estados é GIR, é de Grupo de Intervenção Rápida, alguns estados é GIR. Pô, a gente nunca pensou em entrar pra essa unidade. Cara, eu cheguei a fazer, a tentar entrar uma vez tais físicos, mas fui reprovado na água. E aí quando veio a segunda prova, eu tinha passado por cirurgia, se não me engano, não tava com lesão ainda, não tava lá pra treinar. Aí eu falei, agora só num próximo aí, mas não sei se vou botar a carcaça pra rolo ou não. Porque vai passar por um curso, né, operacional, vai ter que ficar lá uns 30 dias. O curso lá são 3 meses. 3 meses. 3 meses, entendeu? 3 meses se... Se fudendo pra caralho. Se fudendo pra caralho. Se fudendo pra caralho. Literalmente. Se fudendo pra caralho. O linguajar correto mais ou menos é isso. E esse eu acho que não é tudo ainda pra explicar, mas dá pra entender um pouco, entendeu? Tu tá trabalhando onde hoje? Cara, atualmente eu trabalho no Ciesp, que é Centro de Instrução Especializada, que ele faz parte daquele meio de polícia. Então a minha função hoje é dar instrução de defesa pessoal e dar aula de lutas. Entendeu? Então assim, curso de formação, a gente, eu e o Gabriel, a gente atua junto, na verdade o Gabriel que é o coordenador, a gente atua junto ali ensinando os alunos a se defender, questão de algemamento também, todas essas questões aí de luta, defesa pessoal, algemamento. E no dia a dia normal a gente dá aula de luta, defesa pessoal, jiu-jitsu, vai depender da demanda dos colegas, né? Por exemplo, normalmente todo dia de manhã tem treino lá, às vezes já tarde também. Então funciona assim. Como é que tá o perfil dos novos policiais aí? Cara, eu costumo dizer que é um perfil bem misturado, mas a gente começa a ter uma melhora porque tem mais consciência. Aquela brincadeira que a gente fez no começo. Pô, o cara entra sabendo onde ele tá pisando. dificilmente hoje em dia alguém vai entrar na polícia penal, até porque a gente tem o YouTube pra mostrar tudo isso. Ah, comprei o ingresso errado. Pô, meu, era só se você assistir um vídeo, assistir uma entrevista como essa aqui que você vai saber o que que é. Então, o cara entra sabendo o que que ele quer mais ou menos, ou melhor, o que espera ele e o que que ele quer diante daquilo. Ah, eu quero entrar pro JIT daqui a alguns anos, eu quero ser diretor, eu quero trabalhar num setor administrativo, o cara pode procurar aquela situação. Então assim, eu julgo que o perfil melhorou muito. tão preso de expressão na facção do Comando Vermelho. Pô, senhor, todo respeito, pode falar alguma coisa aí? Pode falar aí. Pô, mudou muito o perfil, né, do servidor, na maioria do servidor hoje em dia é formado em direito e tal, eles mesmos percebem. Então assim, agora o concurso virou... É, cara, eles mesmos conseguem perceber isso. Teve essas mudanças aí agora da lei, agora aqui no Rio vai ficar, por isso é penal do Rio, até pra quem for fazer concurso, é se atentar a isso, virou nível superior. Então a próxima prova, você tem que ter a tua graduação lá. melhora de estrutura, a gente passou por uma melhora muito boa. Hoje em dia a gente tem atuando na nossa liderança, a 01, que é uma mulher. Colega policial penal, a gente tem aqui no Rio. A primeira mulher a atuar na liderança da polícia penal de um estado foi aqui no Rio de Janeiro. Agora já tem outras, mas ela foi a primeira a assumir. Então isso acaba refletindo na categoria. Porque assim, você começa a melhorar, tem gente mais qualificada, tem gente procurando se qualificar. Por exemplo, a gente coloca essa consciência neles da importância da luta. Tanto mentalmente, para que ele esteja ação, quanto a necessidade de se defender. Muitos nunca tinham lutado na vida, nunca tinham tomado um soco, dado um soco. Eu faço a pergunta. Quem nunca tomou um soco na cara? Quem nunca deu um soco na cara? Meu irmão, o que é isso? Nunca brigaram ali na escola? Então calma aí, aqui vocês vão tomar. Eles ficam ali brincando com eles, mas só a dinâmica de assustar eles mesmo um pouco. Obviamente isso não vai dar uma porrada, mas quando está treinando, eles começam a pegar isso de não se assustar quando a mão vai na cara. Ah, tomou um soco, estou na luta ainda, não morri, não acabou. E aí, os colegas saem do curso formação e começam a atuar, daqui a pouco eles aparecem lá onde tem o Dojo, no CES. Pô, que dia vai ter treino? Então manda mensagem, pô, vai ter treino hoje, mestrão. Falei, vai, vamos lá, vamos treinar, vamos botar a carcaça para a roda. E aí a gente vai treinando ali e o cara vai... Cara, até as meninas procuram mais hoje. Então assim, acaba aquela coisa, ah, a luta é para homem. Não, cara, as meninas lá são bravas pra cacete, treinam pra cacete, a gente tem colega faixa preta também, de mais de uma arte, então isso fica bem legal. Então assim, é bom. E aí fica uma dica, vai fazer para a área policial, já começa a treinar a luta, já chega com um nível de treinamento ali que eu acho, cara, um jogo que facilita muito, facilita muita coisa. É, facilita. Eu... Um dia precisei e não estava tão preparado, eu acho que a situação foi resolvida, mas acho que a situação poderia se resolver mais rápido, né? Se... De forma mais tranquila. É, de forma mais tranquila, né? Mas foi meio no bumba, meu boi, quatro em cima de um cara, um cara que está surtado, não quer ser preso, é difícil segurar. Pra caramba, muita coisa. É, aí tu... Aí sem técnica ainda, vai meio no bumba, meu boi, e sabe o que acontece às vezes? Deu certo. Às vezes sem técnica você machuca o cara, e com técnica, às vezes tu domina sem machucar o cara. É. Então assim, até isso, tendo uma questão legal pra gente é melhor. Ah, o cara foi dominado, foi, o cara está com avaria? Não, não se machucou. É, tem uma frase que a gente fala muito no mundo da luta, né? Cara, é questão de jiu-jitsu, principalmente. É melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então assim, ah, eu estou treinando, nunca acondicionado, show de bola. Porra, eu não estou treinando. Assim, nem sei se eu comentei isso contigo, a gente falando assim, pô, já teve situações que eu tive que defender minha família na rua com luta. Não, não falou. Porra, eu estava em outro país e assim... Outro país? É, eu ando sempre com um backup aqui, né? Pelo menos a faca, né? E os carregadores ali. Porra, está viajando pra... Não vou andar com faca em outro país aqui no bolso, pô, vou ser mal interpretado. Aqui, eu abro a carteira, estou com a arma, estou com a escada. Cara, lá no metrô de Paris, a gente indo pra Bruxelas, a gente passou em Bruxelas o dia inteiro. Aí estava eu, minha esposa e minha filha, né? Aí quando a gente voltou de trem, a gente chegou em Paris tarde da noite. Porra, meu. O metrô em Paris é um emaranhado absurdo. Então até a gente se identificar, a gente se perdeu um pouco, né? Mochila nas costas, compra na mão, rindo de tudo, aí o cara parou mais ou menos perto da minha filha. Pô, eu achei que ela tinha um pouco suspeita, aí eu já desliguei aquela chave de turista, né? Como eu costumo falar. Aí eu, porra, aí minha mulher se ligou rapidamente, trocou de lado com a minha filha e ele chegou um pouco mais perto da minha mulher. Aí eu falei, porra, cara, isso não vai acontecer aqui não, não é possível. O cara não vai assediar a minha mulher, a minha filha. Cara, nem passou na minha cabeça que seria uma possibilidade de assalto ou furto ou alguma coisa. O cara maior que eu, o que eu fiz, meu irmão? Eu caia dentro da cara do cara, naquele ferro aqui, e olhando pra cara do cara aqui, meu irmão. Um maluco, um psicopata. E o cara evitando contato visual. Falei, meu irmão, tá algo errado. O que que aconteceu? Passou um cara atrás de mim, ele enfiou a mão dentro da bolsa dele. Eu falei, porra, meu irmão, se esse cara fizer algum movimento ali, meu irmão, matar esse cara de porrada. Aí só vinha essa questão de assédio na minha cabeça. Ele foi com a mão dentro da bolsa, disfarçou, tirou, mas me mexeu. Falei, cara, que porra estranha do caralho. Passou um cara atrás de mim, esbarrou na minha mochila. Eu me desculpei com ele em francês e ele respondeu em inglês. Falei, porra, eles nunca respondem em inglês, sempre respondem no idioma deles. Disse que eu virei aqui pra ver quem era o cara. Quando eu voltei à vista, ele tava com a mão dentro da bolsa, atravessado já na bolsa da minha mulher. Deu pra ver a mão na bolsa da minha mulher. Cara, só que assim, parada cinematográfica, porra, irmão, o trem parando, o metrô parando, o vagão parando. Irmão, eu vim aqui, pum, tava com a mão. Poxa, quando eu enfiei a mão no peideiro, joguei ele lá do outro lado da porta, ele era uma puto pra caralho, ele era um porradão. Aí ele, pum, andou pra trás, a estação abriu, elas começaram a descer e na minha cabeça, eu, meu irmão, não posso virar de costas pro cara, porque ele vai me agredir agora, não sei se ele vai vir pra dentro. Elas saltaram, eu tenho que saltar também. Porra, e o que eu fiz? Fui andando pra trás, de costas, pra onde eu tinha que saltar, e ele vindo. Só que aí a minha mulher foi safa, disse, cara, isso é o tipo de parada que eu nunca treinei com ela, foi um instintivo. Algumas coisas eu já expliquei, né? Bala voou, nunca fico na frente e tal, sempre abri. Ela veio por trás e pegou a bolsa da minha mão. Porra, aí eu tava só com... Agora, tô com as duas mãos níveis. Quando eu libero a mão, eu armei pro cara. Só que eu armei e andei pra descer, né? No vagão. Desci do vagão, dei um passo mais lento, ele entrou no raio de ação. Só que, pô, ele era maior que eu. Quando ele entrou no raio de ação, eu, pum, meti um cruzado nele. Pegou no queixo. Meu irmão, ele foi lá embaixo, dobrou a perna, só que ele não foi nocaute, não caiu. Meu irmão, quando ele voltou, ele voltou meio zonzo. Deu pra ver na cara dele que ele voltou meio zonzo. Eu falei, meu irmão, se esse cara não entrar no meu raio de ação, eu não vou mais entrar no combate. Sim. Porque ele já sentiu que ele vai tomar. Porra, é nisso que ele levantou, o cara que esbarrou na minha mochila, veio, falou com ele, ficou do lado dele, falei, fudeu, os caras estão juntos. Porra, apareceu um cara que até hoje a gente não sabe onde veio. O cara veio daqui, porque os caras estavam aqui. Ficou com eles ali, meu irmão, e eu aqui pro cara, meu irmão, fudeu, qual que vai entrar agora? Só que os dois tinham visto que ele tinha tomado. Aí é merda, né? Meu irmão, e agora? Eu tenho que ir pro outro lado. Eu tinha que descer, a minha descida era do outro lado. Ele estava aqui, né? Aqui a linha férrea, aqui parede, só tinha a plataforma aqui, ele aqui, o armado, do outro lado. Aí minha mulher atrás de mim, e minha filha atrás da minha mulher. Porra, ele simulou que fosse tirar uma faca. Quando ele meteu a mão, eu me aproximi um pouco, falei, meu irmão, se sair alguma coisa ali, eu vou grampear a mão dele, os outros vão me bater, mas eu não posso deixar ele tirar a faca dali. Dou porrada nele, e eu consigo jogar ele lá na linha de trem. Na minha cabeça era isso mesmo. Eu consigo trazer ele e jogar ele lá. Chego perto e dou uma queda nele. Só que ele titubeou, ele falou assim, vou tirar, vou tirar. Cara, ele estava falando uma porra de um dialeto também, não sei qual era lá o caralho, não era em inglês, não era em idioma conhecido, o dialeto do caralho deles lá. E aquela confusão do caralho, entra, não entra, meu irmão, quando ele não tirou nada, eu vim, catei minha mulher com a mão por trás, ela já se ligou, botou minha filha pra trás dela, aí a gente foi girando, passando pra eles, passei pro outro lado, aí a gente desceu. Aí eu olhei pra trás, meu irmão, os caras não vão vir, mas vou olhar pra trás. O cara não veio, a gente foi embora. É, eles viram que ali, eu acho que o cara sabe lutar ali. Não, Aí tem aquela parada, tem aquela frase do Mike Tyson que eu gosto muito, né? Cara, essa é a frase, meu irmão, resolve muita coisa na vida, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Até levar. Irmão, ele tinha a cabeça dele, que ia furtar um telefone, um dinheiro, alguma coisa, até que aconteceu o que aconteceu. Aí ele, meu irmão, cara, é foda, né, meu irmão? Eu ia tomar prejuízo de foto, de documento. Depois falou, comentou com alguém de lá sobre essa situação? Cara, de lá não. Pra explicar o que poderia ser? Porque quem tá lá sabe mais ou menos isso. Só que, assim, vou falar aqui. Eu não falo nem português bem, mas, assim, eu consigo agarrar um pouquinho no espanhol, eu tento me virar no inglês, minha esposa e minha filha me ajudam, traduzem ele pra mim, e o francês eu tinha brincado. Eu falei, cara, já que a gente vai pra França, eu fiquei estudando francês um tempo. Então, assim, eu conseguia falar algumas coisas com eles lá. Mas é uma parada muito elucubrada. Eu lembro que na hora, porra, eu não lembro como é que, eu não sei como é que é inglês ladrão em francês, nem sei, mas em inglês eu lembrava. Eu ainda gritei, meu irmão, ninguém aparece, não aparece por isso, é tudo com a gente mesmo. Então, você tem que saber se virar. Aí é o que eu falo, né? Meu irmão, você não tem ali... Pô, tu falou que o cara é maior que tu e tu é um cara já alto, né? Então, o cara já... Pô, o cara era maior que eu. Cara, eu tenho 1,81, o cara devia ter tipo 1,90. Eu lembro que eu dei o soco meio pro alto, assim. Ele falou assim, eu acho que ele tentou, pô, eu sou maior que o cara, vou intimidar ele. Aí ele veio, é o que tu falou, eu não tenho a orelha estourada? Jiu-Jitsu aqui. E eu tinha levado ela. Aí no dia seguinte, falei, hoje ninguém mexe com a gente, mexe a camisa do Jiu-Jitsu. Entrei na loja pra comprar uma parada. Tá o segurança melhorando pra caralho. Daqui a pouco ele... Good morning, good morning. Ele... Are you American? No Brasil, no why? Ele, não, por causa do Jiu-Jitsu. Aí eu falei, American Jiu-Jitsu? No, no. It's Brazilian Jiu-Jitsu. Eu falei pra ele, pô, é brasileiro. Aí eu fui pensando, é onde? Pra onde? Ele, Senegal. Aí eu falei, mané, é do Liverpool? Chegou ele, é, pô, que é Neymar e tal. Eu brinquei com ele. Aí, pô, os outros dias que eu ia na loja, já me conhecia, brincava e tal. Aí nesse dia foi engraçado, cara. A gente foi andar na Champions Elyze. Cara, a galera ainda mais arrumada, né? Mas brasileiro, turista, não sai pra porra nenhuma, né? De camisa preta, escrito Jiu-Jitsu. Irmão, o pessoal até saia da frente. Aí eu falei, porra, se eu soubesse, eu tava usando essa camisa todo dia, porra, entendeu? Não, pessoal, você não precisa aprender a lutar Jiu-Jitsu. Você só tem que pegar uma parede, um negócio, ficar estregando a orelha uma hora por dia. Aí é aquela história, aí vamos lá. A orelha pode inibir alguém de entrar, mas o fato de eu não ter vira um fator surpresa. Sim. Então, tipo assim, é uma faca de dois gumes, né? Então, tipo assim. Mas você sabe, tem muita gente que estoura a orelha em casa, né? Não, sei. O cara pega a faixa, o que não é o ano ali, estoura, pô. O cara é faixa azul, o cara é faixa azul. Tem um ano de Jiu-Jitsu, às vezes, um ano e meio, dois anos, a orelha tá igual uma couve-flor. O cara não treinou praquilo, pô. O cara estourou em casa, pô. O pior é que tem umas que são... Às vezes, o cara acha esteticamente legal. Eu acho que ela não gosta muito, Acho que se estourar, é reclamar. Se estourar treinando, não tem o que fazer, né? Mas... Vamos pegar uma pergunta aqui. Manda aí. Chegou a pergunta aí pra gente? Chegou, chegou, chegou. O Vini, até entrevistei ele, é policial civil em São Paulo, ele mandou aqui, ele é da divisão de antissequestro. Abraço, Vini. Valeu, irmão, pela pergunta aí. Fala pra ele falar sobre os códigos que os presos usam, as principais gírias, que é bom o policial saber. Tem isso? Cara, tem... Pô, valeu, Vini. Obrigado pela pergunta aí. Cara, tem, assim, umas situações que, assim, aqui no Rio a gente já fala muita gíria, né? Então, a gente já tem essa curiosidade aí que foi um pouco diferente. Cara, é... Já aconteceu do preso falar uma frase, é que eu não consigo lembrar a frase exata. Tipo assim, tinham sete palavras na frase e uma ou duas, no máximo, era um português normal, conhecido. E aí eu fico... Eu lembro que nessa época eu brincava e falei, meu irmão, se eu falar essa frase em qualquer outro lugar, ninguém entende. Só que no contexto do preso, às vezes ele fala, até parece que pode estar um pouco mais alterado, não, mas é a forma dele. Então, assim, o preso tem um código deles, tem um estatuto deles, aquilo que ele rege, e tem as questões das gírias que eles utilizam. Tipo assim, todo mundo que é polícia, você acaba aprendendo um pouquinho das gírias deles pra você entender essa comunicação, até porque às vezes pode ter, por exemplo, o pessoal da inteligência vai ter uma interceptação, tem que saber o que eles estão falando. às vezes ali a gente está num local que eles não estão vendo a gente, estão falando alguma coisa ali que eles vão tentar articular alguma coisa, você tem que entender. Então, assim, tem peculiaridade, inclusive dentro das facções. Entendeu? Então, assim, tem essas coisas aí, o colega mais antigo conta até que, por exemplo, o comando vermelho, por causa do terceiro comando, eles não faziam o número 3, não falavam 3, falavam 2 mais 1. O colega mais antigo conta essas paradas assim, entendeu? Tem essas paradas assim que são curiosas, né? Aí você... É, eles têm a moeda, a moeda é o dinheiro, o lance de moeda... É, algumas coisas que a gente não fala. Tipo assim, por exemplo, tem coisa que é boba, por exemplo, se você... o café da manhã, né? Às vezes você está ali e o preso não fala leite, fala vaquinha. Neurose, pode bagulho sexual. Tipo assim, porra, parada da idiota, tipo assim, porra, que cara... Pô, serve um leite para ele, ele não fala. É, porra, Vaquinha, vaquinha aí, entendeu? Tem essas neuroses aí. Tem a zoeira. Porra, mas é neurose, é. O Rafael de Oliveira Fortes perguntou, as munições usadas durante uma intervenção prisional são letais? Então, cara, eu não faço grupo de intervenção, mas eu vou conseguir te responder, porque até ontem eu estava com o líder, o chefe da intervenção tática. E como eu tenho muitos amigos lá, a gente acaba aprendendo algumas coisas por questões de curiosidade, você quer saber. Cara, todo mundo porta uma pistola calibre 40. Por quê? Eles não sabem o que espera eles lá dentro. Só que eles também estão com a calibre 12 munição, é menos letal, que é o termo correto. E dentro do time tático lá, provavelmente o último ou penúltimo vai ter um cara portando um fuzil, ou dois, a depender dessa situação. Por quê? Já aconteceu deles intervirem e sofrerem situações aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, em 2003, mas ainda não era esse grupo que ele foi criado em 2004, eram os colegas do SOI que atuavam fazendo essa intervenção, de serem recebidos a tiro de arma de fogo. Então, infelizmente, nessa rebelião até morreu um colega e outro, se não me engano, ficou refém. E aí o que acontece? Eles estão entrando preparados porque eles não sabem o que esperam eles. Eles explicam que, conforme aquele... Vou falar tecnicamente, brincando aqui, em nível também de piada. Tipo assim, é a gosto do cliente, ele deve tirar arma de fogo, arma de fogo. E tem a questão do escalonamento da força. Se o cara ali, ele está tacando pedra em mim, no tempo que eu dar tiro, ele arma de tal. Vou dar tiro de borracha. Então, assim, eles vão escalonando. Então, assim, essa é a situação que eles operam aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que está em outros estados. Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí, Gustavo? Manda aí. O Gabriel Monteiro, ele foi preso? Ele foi em Bambu, né? Oi. É próximo? Como funciona? Pois é, o Gabriel... Boa pergunta. Boa pergunta. Ele é policial? É. Gabriel Monteiro preso. É diferenciado. Ex-policial militar. Como é que fica a questão da prisão dele? Qual é a questão? A gente tem que entender o seguinte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo que é policial ou ex-policial quando ele é preso, ele vai para a unidade de policiais ou ex-policiais. Por quê? Não tem como se misturar ele no coletivo. Razões óbvias. Tem uma unidade só para policiais e ex-policiais. Só que, por exemplo, no Banco 8 também é separado quando tem, de repente, algum preso que foi político ou é político, né? No momento. Ou tem a questão de nível superior. Acredito que a situação dele ali seja até uma questão de ordem judicial, talvez. Ou uma orientação, talvez, nesse sentido. Por quê? Essa unidade que eu te falei, ela fica em Niterói, que é fora do complexo. Já o Banco 8, ele fica dentro do complexo. Então, até a questão de segurança, questão de fiscalização, tudo é muito mais fácil. Todas as unidades são monitoradas. É bom que o pessoal saiba disso. Tem um sistema de controle e monitoramento onde tem câmeras e tem um local, uma sala, que eles monitoram todas as unidades aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, aconteceu alguma coisa. Eles conseguem puxar a imagem e saber. O cara fugiu. Alguém foi falar com ele. Quem foi falar com ele? Entregou alguma coisa para ele? O cara consegue puxar, dar zoom, fazer. Tudo uma questão também de segurança geral. Não só da unidade, mas segurança do próprio preso, segurança do próprio servidor. Funciona como um respaldo também. E, obviamente, não tem como não ser fiscalizado uma unidade prisional. Então, utiliza a tecnologia nesse favor. O Gabriel Monteiro foi para o Banco 8. Banco 8. Ele fica dentro do complexo. Banco 8 é o que... Quem é que fica no Banco 8? Então, por exemplo, o Sérgio Cabral chegou a ficar preso lá um tempo. Os caras mais famosos. É, alguns presos. Só que não... Isso, voltado mais para o político. Não é uma unidade de um rigor tão alto. Claro, é uma unidade menor. Não quer dizer que tem picanha lá sendo servida. Graças a Deus, não. Visita, visita. Mas o que acontece? É uma unidade que tem uma estrutura um pouco mais tranquila. Por exemplo, ele lá vai ter televisão, vai ter um ventilador. Entendi. Entendeu? Até porque é outro perfil de preso ali. E ali ele está só cumprindo a prisão dele preventiva ou temporária ou talvez uma parte da pena. Ele não é condenado ainda. Não, eu digo assim, até por causa do Bangun, para o pessoal entender a diferença. No Bangun, esse preso está cumprindo o RDD ou um castigo. Ali no 8, não. Ele não está cumprindo o RDD ou um castigo. O que é? Traduz, RDD? É, RDD não. O famigerado RDD que a gente fala é o regime disciplinado diferenciado. É normalmente líderes de facções ou presos que está dentro da cadeia, mas está comandando ainda, pegou uma interceptação dele mandando entrar no morro ou roubar uma carga ou matar alguém. Então, assim, o preso tem a periculosidade mais alta e ele continua cometendo crime dentro da cadeia, tem uma liderança. Todas essas situações ou cometeu uma falta grave, como a Alep fala. Por exemplo, esse preso pode matar uma pessoa dentro da cadeia, não pode? Pô, ele matou uma pessoa, é um crime? É, mas também é uma falta grave. Pô, esse preso vai ficar no coletivo? Cara, esse preso ele tem que ir para uma situação diferenciada, que é o regime disciplinar diferenciado. Ele pode ficar até dois anos nisso aí. Ele fica numa espécie de isolamento, só que ele tem duas horas de banho de sol por dia. Não pode tirar banho de sol com o pessoal da outra facção dele, tem uma série de situações. Normalmente o RDD são as cadeias federais. Lá nas federais ele fica nesse sistema aí. Só que aqui no Rio de Janeiro também tem e é no Bangu 1, entendeu? Caraca. É punk, é pesado. Tem preso que surta no RDD. É, imagino, né? Tá louco? Mas então o Bangu 8 ali é um pouco mais um pouco mais tranquilo. Psicologicamente para o preso ele, pelo menos vê uma TV ali consegue ter alguma... Tá preso, vai ter esse problema aqui, obviamente. É a restrição da liberdade. É, a restrição da liberdade. Mas vai pagar o que fez e é isso aí. O Bangu 8? O Bangu 8? Não, o meu real é o tempo. Não, não. Não. Nunca tive contato, não. Não esquece de falar do livro dele. Ah, boa. Antes de ir para o tiro rápido temos aqui o livro Trabalho no Cárcere Ressocializa falando sobre trabalho aí enquanto a pessoa está cumprindo a sua pena. Resumidamente, o que trata o livro aí? Qual a abordagem que você dá para ele? Cara, isso aí na verdade é a minha dissertação do mestrado, né? Autor de livro. Que rapaz do céu. Polícia se mete a fazer as coisas, né? Polícia se mete a fazer as coisas. Intelectual, cara. Dá tempo de falar? Dá, dá. Cara, o que acontece? Pô, vocês vivem isso aí e vocês veem. Tem a porrada de especialista em segurança pública. Sim. Só que o cara nunca botou uma farda, nunca trocou um tiro, nunca entrou na cadeia, nunca fez um treinamento. E aí eu fui percebendo que eu falei, cara, se eu quero falar de unidade prisional que é onde eu trabalho e eu tenho a vivência, e eu gosto de dar aula também porque é que eu não busco me especializar e busco uma experiência acadêmica. Aí eu me meto a fazer mestrado, doutorado, vocês porra aí. Atualmente eu faço doutorado, né? Aí eu fiz meu mestrado e como tema eu fiz abordar isso aí. Por quê? Cara, tu vê o preso trabalhando. Será que ele quando sair vai voltar ou não vai voltar pro crime? Aí eu fui entendendo que tem toda uma questão subjetiva. Cara, primeiro, tem o fator dele, se ele quer ou se ele não quer. Ele tava no tráfico ou ele cometeu um crime uma vez. Então, são uma série de situações. Aí eu fui buscando a pesquisa, vou até aprimorar ela agora no doutorado com algumas questões a mais aí. E aí eu fui buscando isso aí pra poder, digamos assim, embasar algumas questões aí técnicas, né? Porque assim, antes eu falava muito na parte empírica, né? O que eu vejo no dia a dia. Agora eu consigo falar da parte empírica e da parte acadêmica, pesquisa. Eu ensino meus alunos a pesquisarem também, questões de dados, pra verem, porque facilita. Porra, aqui no Rio de Janeiro tu vai ver, cara, eu já tive o preso e falo, não, meu chefe, eu não vou voltar não. Saí daqui, eu vou trabalhar, meu negócio. Aí tem empresa que realmente sai e vai trabalhar e aí gera essa curiosidade. Então, o livro pode fazer propaganda? Claro. Tá disponível na Amazon aí. Tem o livro. Eu ia perguntar isso. Tem no site de editora, é claro, editora editar. E tem aí também no site da Amazon. Quem puder procurar, tá no meu perfil, já fica o link lá direto lá. Baratinho. Fala de segurança pública, alguém que trabalha na segurança pública, faz um pouco mais de sentido aí, não é o cara de escritório. Enfim, também já vou aproveitar, já tá aí em divulgação, você gosta de podcast de assunto policial, o Tiagão aqui tem o podcast Esparta Podcast. Onde é que vem esse nome aí? Cara, o pessoal brinca com a da barba de espartana. Tem um colega aqui, fala espartana, fala espartana. Eu falei, cara, vamos meter um esparta com S, que começa direto ali. Esparta Podcast, eu vou deixar o arroba do Esparta Podcast aqui embaixo. Então você que curte assuntos policiais, vai lá no Esparta Podcast. Agora vamos para o quadro. Calma, agora eu tenho perdão. Vamos lá, agora vai lá. Porque agora não tem bom onde correr, eu já mandei aquela mensagem. Agora o Cauã tem que ir lá. Tem que ir lá trocar essa ideia. Entendeu? Quando estiver no vídeo de novo, me avisa, a gente vai bater esparta com maneiro. Cara, acho que em janeiro, em janeiro a gente deve vir, né, Gustavo?